Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje estamos aqui para mais uma aula ao vivo no meu canal, pessoal. Boa noite, gente. 15 de fevereiro de 2021, gente. Mais uma aula ao vivo diretamente de Braga, no coração norte de Portugal, esse país que é uma beleza, gente. Quero dizer a vocês, gente, que ontem e hoje a temperatura aqui no inverno português em Braga, cidade da qual se diz que tem uma temperatura 2 graus mais baixa do que em Lisboa, que é uma belíssima cidade também, gente, a temperatura está ameníssima, está bem amena, está bem mild, está tranquila aqui em Braga. Ontem caminhei ao largo, tem uma pista de caminhada aqui perto de casa. caminhei ao largo do Rio Oeste, de onde eu moro aqui, até o trevo da Universidade do Minho, tem a Universidade do Minho aqui em Braga. Caminhei ouvindo ali o fluxo das águas, o churrei dos pássaros, uma beleza este inverno aqui em Portugal. Obviamente que fiz uma caminhada no horário previsto, só pode até a 1 da tarde, com uma máscara N95, totalmente protegido. Pessoal, boa noite, gente! Muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês. Mais uma aula ao vivo. E como vocês sabem, no começo de cada vídeo, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você tá assistindo a essa aula ao vivo e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha pra poder receber as notificações, gente, e vamos preparando as perguntas. Por quê, gente? A aula de hoje tem um tema tristíssimo, trágico. Um tema dos piores, né? Eu dou a aula de hoje muito triste. Triste pelo nosso Brasil e triste pelos caminhos, ou na verdade os descaminhos, que a contemporaneidade, que a sociedade contemporânea vem tomando. Mas especificamente no nosso Brasil, não é um caso isolado. O neoautoritarismo, o neofascismo, ele tá instalado, esteve instalado nos Estados Unidos, agora a gente tem um outro conservador no poder, mas o trumpismo não tá morto lá. No Brasil, com o bolsonarismo, tem o reacionarismo na Hungria, na Polônia, nas Filipinas, na Rússia. É um negócio complicado, gente. É um negócio muito complicado. E o tema da aula de hoje é um tema delicado, trágico, triste, mas que precisa ser significado. Muitas pessoas, eu venho anunciando essa aula, sempre eu começo a anunciar as aulas do canal, na sexta-feira, né, que antecede a segunda-feira da aula, e a partir do momento que eu comecei a anunciar a aula de hoje, falando assim, o tema da aula de hoje é, afinal, como entender o bolsonarismo? A partir do momento que eu comecei a anunciar a aula de hoje, muita gente se pronunciou, não é compreensível, não dá pra entender, é uma idiotia, vários comentários que eu recebi. E, gente, nós não podemos tratar um fenômeno dessa maneira, eu respeito todas as colocações, mas o fenômeno precisa ser compreendido. Existe um conceito central na psicanálise que o nosso querido Zygmunt Freud, grande psicanalista judeu-austríaco, fundador da psicanálise, que ele tratava do retorno do reprimido. Na verdade, o autoritarismo no Brasil nunca foi propriamente reprimido, então a gente tem uma diferença entre o conceito psicanalítico original do Freud, que pode ser aplicado individual e culturalmente, societariamente, e a dimensão de que o Brasil nunca reprimiu propriamente seu autoritarismo. O Brasil nunca se viu com a sua horrorosa herança escravocrata, nunca fez uma reforma agrária efetiva, nunca alterou substancialmente a sua pirâmide de classes sociais que mais parecem castas ao longo da história desigual brasileira, e nunca se viu com a herança funesta, sobretudo nos seus aparatos policiais e militares, da última ditadura militar. Então nós vamos falar hoje como entender o bolsonarismo. Eu vou trazer algumas chaves de compreensão, porque vem estudando o autoritarismo, o fascismo, e agora o neofascismo, há bastante tempo, e vou recomendar leituras para vocês. Fiquem absolutamente tranquilas e tranquilos, porque todas as referências que eu mencionar ao longo da aula serão discriminadas sob o vídeo, na descrição desse vídeo. Então vocês sabem, e quem inclusive acessar os vídeos, os livros e filmes que eu mencionar, pelos links deixados aqui embaixo, vai contribuir para este canal. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos lá, gente. Deixa eu dar para vocês três recados rápidos para a gente entrar na aula, entrar de sola nessa aula aqui, tem muita coisa para a gente discutir hoje. Gente, o primeiro recado que eu quero dar a vocês é com muita alegria. Vejam vocês aqui, olha o que nós temos aqui, deixa eu mudar a tela, pera lá, opa, não, aqui. Gente, deixa eu mostrar a vocês com muita alegria, vocês estão vendo, a partir do semanário regional O Mirante de Santarém, aqui em Portugal, uma entrevista, olha aqui o nome do jornal, no canto superior esquerdo da tela de vocês. Vocês estão vendo aqui uma entrevista que eu concedi, olha lá, há um brasileiro em cada canto do mundo, aí tem a foto minha, até que eu, eu que tenho a latinha meia variada, né, gente, até que nessa foto eu saí minimamente fotogênico, né, a minha lata é meio mastigada, meio estragada, mas nessa foto aí, acho que minha mãe ia achar que eu estou mais ou menos, né, vamos brincar aí, né, gente. É o seguinte, essa entrevista eu concedi aqui para o jornal, o jornal O Mirante, ela faz parte das Crônicas do Brasil, e essa entrevista, que está aqui no jornal português O Mirante, olha, há um brasileiro em cada canto, foi concedida para o meu amigo, aluno, o escritor, jornalista e empresário Raul Tartarotti, torcedor do Colorado Gaúcho Internacional. Gente, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Raul Tartarotti, que está aqui no chat, ó, mandando mensagem, ó, Raul, olha o Raul aqui, toca Raul, toca Raul, olha o Raul aí, ficou um espetáculo, grande Raul, obrigado pela oportunidade, meu amigo, obrigado pela oportunidade da entrevista, meu querido amigo Raul Tartarotti, que está fazendo, olha lá, olha lá, olha lá, o Neto Crisanto está dizendo que está triste com a nossa sociedade, e que é importante entender essa loucura, parabéns Ricardo pelas aulas, muito obrigado, Neto Crisanto, faremos o nosso esforço de hoje. O nosso querido Raul, que não é o Raul Seixas, que é italianófilo como eu, que tem ascendência italiana, porque? Porque a família de Raul vem de Itália, é de Itália, ele se chama, o nome de Raul é Tartarotti, Raul Tartarotti, eu me chamo Flávio Ricardo Báxole, e Raul se chama Tartarotti. Tartarotti, olha lá gente, estou falando um pouquinho de italiano, gastando italiano, que eu retomei os estudos, cujos estudos eu retomei. Obrigado Raul, essa entrevista, deixa eu rolar aqui para vocês verem a entrevista, gente, olha só que bacana, essa entrevista aqui, vamos vendo a entrevista, para o jornal Omirante, está aí na tela, nessa entrevista, gente, para o Raul Tartarotti, eu falo sobre como tem sido morar aqui em Portugal, como é que foi essa experiência, como é que eu vim para cá, o que eu estou fazendo no meu canal do YouTube, quais são as impressões das relações entre Brasil e Portugal, então o Raul, muito querido, amigo, escritor, acompanhe o Raul, Raul, deixa o seu link para o seu Instagram, meu amigo, aqui no chat, para o pessoal poder te seguir no Instagram, Raul. Então, aí está a entrevista, gente, a entrevista até que é longa, olha só, gente, vai passando a entrevista aqui, são várias as perguntas, as quais eu vou respondendo, e o Raul, generosamente, gente, muito generosamente, me entrevistou para o jornal Omirante, e essa entrevista também saiu no site do Entrementes, a revista digital Entrementes. Raul, meu amigo, um forte abraço para você, muito obrigado por essa oportunidade, e está aí, eu já compartilhei a entrevista que foi publicada no Entrementes, depois dessa aula, o Raul colocou aqui, olha só, gente, vamos seguindo o Raul, arroba Raul Tar, com dois R's aí, esse é o Instagram do meu querido Raul Tartarotti, está aí, pessoal, está bom? Muito obrigado, Raul, muito obrigado, meu amigo. Agora, gente, deixa eu parar aqui o negócio, eu tenho que fazer uma outra, um outro compartilhamento aqui com vocês, deixa eu ver como é que eu faço aqui, gente, vixi, Maria, pera lá, deixa eu ver, stop screen, deixa eu ver aqui, pronto. Agora é o seguinte, pera aí, gente, que eu tenho que agora partilhar com vocês uma outra tela, só um minutinho, vamos lá, que eu tenho que partilhar aqui, o negócio vai passo a passo, vamos lá, gente, vamos lá, agora, olha aí o que eu tenho aí, gente, olha lá, olha lá, olha lá, é o seguinte, pessoal, todas as pessoas, todas as pessoas que são membros humanistas do meu canal vão concorrer, olha lá, olha lá, olha lá, o Bruno G acabou de se tornar um membro humanista do meu canal e com certeza estará entre as pessoas que concorrerão num sorteio a este livro que está na tela, do Prêmio Nobel da Literatura, um monstro literário, o magnânimo Herman Hesse, autor do romance Siddhartha, sobre o formidável Siddhartha Gautama, o indiano do norte da Índia, que deixou de ser príncipe para tentar alcançar e alcançou o Nirvana. Então, gente, deixa eu explicar para vocês, todos vocês e todas vocês que são membros já do canal, membros humanistas, vão concorrer a este livro, vai ser sorteado. Ai, Flávio, mas eu não sou membro humanista do canal, eu quero me tornar porque eu quero participar do sorteio, eu quero apoiar o seu canal. Então, eu vou explicar, eu sempre explico e eu vou explicar a vocês como vocês podem se tornar membros humanistas. Todo mundo que está assistindo a essa aula ao vivo, aqui pelo YouTube, está vendo o chat ao lado da tela, na parte direita da tela tem o chat, certo? Certo, Flávio, vamos lá. Embaixo do chat, vocês vão ver um retângulozinho com um cifrão. Se vocês clicarem nesse retângulozinho com um cifrão, vão aparecer três abas. Uma aba para o Super Sticker, você manda uma saudação paga aqui para o canal, colabora com o canal, é maravilhoso, vocês contribuem muito, tem ajudado muito esse canal. Tem uma segunda aba para o Super Chat, que, diferentemente das saudações pagas, envolve as perguntas pagas e tem a terceira aba para torne-se membro, seja membro. Quando você clica nessa terceira aba do seja membro, se abrem as opções de membro. Humanistas de Sócrates, Humanistas de Besterjevski, Humanistas da Fiel e Humanistas de Vanguarda. Cada faixa tem um valor financeiro para você contribuir aqui para o canal. Então, gente, todas as pessoas que se tornarem membros, como o Bruno G, a quem eu agradeço muito por ter se tornado membro do canal, todas as pessoas que se tornarem membros do canal vão concorrer a um exemplar do Siddhartha do Herman Hesse. Como vocês sabem, eu vou divulgar o resultado do sorteio ou hoje à noite ou amanhã de manhã. Tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Tornem-se membros. Mandem Super Sticker. Mandem Super Chat, gente. Vamos lá. Vamos participar, gente. É muito importante. O canal está crescendo. Já passamos de 9.300 pessoas neste canal. Caminhamos a passos largos para 10.000 pessoas neste canal, gente. Apoiem o canal. Já, já vão começar os vídeos de viagem aqui no canal. Ainda não quero falar, porque eu ainda vou filmar, vou preparar, mas vão começar as viagens de Vassoler. Aguardem a partir do epicentro desse nomade fiel como os pássaros migratórios em Braga. Olha lá, olha lá, olha lá. O Poeta do Canto, que tem um novo canal no YouTube. Sigam o canal do Poeta do Canto. Está aqui o nome dele. Divulguei na semana passada, um querido amigo. Está mandando um super sticker. Está apoiando este canal. Muito obrigado, Edu. Um forte abraço. Sigam o canal do Poeta e Musicista Edu Canto. Vamos lá, pessoal. Agora é o seguinte, gente. O último recado rápido para a gente entrar na aula sem mais perda de tempo. É o seguinte. As pessoas estão me perguntando sobre o curso que eu vou ministrar, sobre o romance Os Irmãos Caramazo. As vagas se acabaram em um dia. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Querem assistir ao curso sobre o romance Crime e Castigo, que já aconteceu? Ao curso sobre o romance O Idiota, que já aconteceu? Ao curso sobre a novela Memória do Subsolo, que já aconteceu? Entre em contato comigo. Aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Twitter. Olha lá, olha lá, olha lá. A Camila Mota manda um super chat e fala assim. Apoie no projeto. Pois tem esperança de revisitar lugares incríveis através do seu olhar. Vá, Toledo, professor. Obrigado, Camila. Muito obrigado, meu amigo. Olha lá, olha lá, olha lá. O Davi Ludovico, italiano com il professore. Il professore, é, il professore italiano. Pero, Davi, i, i, e. Davi loco, anche italiano. Davi Ludovico, muito obrigado. Mandou um super sticker. Façam como a Camila Mota. Façam como o Davi Ludovico. Façam como, aqui ó, como o Edu, o poeta educando. Participem deste canal, gente. Você quer assistir aos cursos anteriores que eu já ministrei pelo Zoom sobre o Dostoevsky? Gente, é só entrar em contato comigo. Quer assistir ao curso que eu estou ministrando sobre o romance dos demônios? Entre em contato comigo. Quer assistir ao curso sobre o romance dos irmãos Karamazov? Entre em contato comigo. Ô Flávio, você está parecendo o Posto Ipiranga? Pô, vai lá. Onde é que eu compro na farmácia? Posto Ipiranga. Onde é que você vai lá e compra? Sei lá o quê. Posto Ipiranga. O Flávio virou Flávio Ricardo Vassolet. Posto Ipiranga. É só falar com o Flávio Ricardo Vassolet. É isso aí, gente. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos dando um like no vídeo. Vamos curtindo esse vídeo. Quando eu falo que vocês darem like no vídeo, vocês estão achando que isso aí é bobeira de youtuber? Não é. Os algoritmos do YouTube ajudam. Deus ajuda quem cedo madruga. Algoritmo ajuda quem cedo madruga. Quem dá like no vídeo, curta esse vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Tá bom, gente? Então vamos lá. Fizemos as introduções devidas aqui nessa aula. Agora falar de um assunto, gente. Difícil, né? Afinal, como entender o bolsonarismo? A aula vai até as 11 horas aqui de Portugal e 11 horas até as 8 horas aí do Brasil. Eu vou fazer uma hora, 50 minutos, uma hora de aula expositiva. As pessoas que quiserem mandar super sticker e super chat ao longo da aula expositiva, podem mandar. Eu paro a aula, falo a pergunta, agradeço a saudação, respondo a pergunta quando vocês mandarem. E as pessoas que se tornarem membros, eu faço... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. No mais, depois da parte expositiva da aula, eu abro para as perguntas de todas e todos vocês, que devem ser feitas, por favor, em caixa alta, pra que eu saiba que vocês estão conversando comigo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lá pra mais essa aula. E eu quero dizer a vocês que eu fiz uma... O fenômeno do bolsonarismo, ele é polissêmico, ele tem várias direções. Então eu quero dizer a vocês que eu fiz uma divisão... Olha lá, olha lá, olha lá. O Ronald Sullivan, que não sei se é brasileiro ou se é americano, pode ser Ronald Sullivan, ou pode ser Ronald Sullivan, está mandando um super sticker, um super, super sticker, apoiando este canal. Muito obrigado, Ronald Sullivan. Obrigado pelo apoio, meu amigo. Um forte abraço. Estamos caminhando a largos passos para 10 mil seguidores e seguidoras. Vamos lá. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Então vamos lá. Valeu, Ronald. Eu vou falar com vocês sobre quatro etapas do que eu quiser importante. É um panorama. Falar sobre o bolsonarismo, sobre o neo-autoritarismo, o neo-facismo, demandaria um curso. Lá no que vem, quando acabarem os cursos sobre Destaevs, que eu vou começar a dar curso sobre grandes obras da literatura e temas de sociologia e filosofia, que tem a ver com as minhas obsessões, com os meus grandes interesses humanísticos. Hoje eu vou fazer um panorama sobre o bolsonarismo envolvendo quatro momentos. Eu vou controlar bastante o tempo aqui. Aliás, deixa eu tirar o meu relógio aqui para fazer o reloginho, para eu poder controlar bem o tempo aqui, gente. Senão, às vezes, eu não consigo controlar direito o tempo. Então, eu vou falar com vocês sobre os antecedentes do bolsonarismo, da crise de 2013 até a eleição. Vou pinçar alguns momentos essenciais. Vou falar para vocês sobre o bolsonarismo tático das elites brasileiras, que apoiaram o golpe parlamentar que foi aplicado contra a presidenta Dilma Rousseff. Vou falar para vocês sobre o bolsonarismo das camadas médias brasileiras. E, por fim, e essa é a parte que eu considero mais trágica e triste, vou falar para vocês sobre o fenômeno do apoio popular. Porque esse é um fenômeno novo na história do Brasil. A extrema-direita brasileira, se vocês forem comparar o integralismo, anauê, o lamentável integralismo, com o seu mantra anauê, nas primeiras décadas do século XX, você vai ver que não tinha aderência popular. Era mais um movimento de classe média. Mas, tragicamente, existe aderência popular ao bolsonarismo. Isso é muito triste, isso é muito complicado e demanda ali uma série de questões. Eu já fiz uma aula, e vou deixar o link para essa aula aqui embaixo deste canal, eu já fiz uma aula sobre a psicologia de massas do fascismo. De modo que, se você quer uma análise mais acurada e pormenorizada sobre as implicações contraditórias, o afã de se vergar diante do líder, a sanha autoritária, aquilo foi objeto de uma aula específica no canal, só vingando a terceira aula deste canal, chamada Psicologia de Massas do Fascismo, vou deixar o link para essa aula aqui embaixo, para você poder revê-la, ou, eventualmente, para você assistir a essa aula pela primeira vez. Tá bom? Então, vamos lá, gente. São quatro momentos. Então, vocês já sabem de onde eu parto e até onde eu chego, até onde eu vou com essa aula. Quem quiser, eu repito, fazer superchat, pergunta paga, ou supersticker ao longo da aula, respondo e falo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Só a gente, só tendo um pouquinho de descontração para falar de bolsonarismo, né? Porque o negócio... É, gente, mas vamos lá, vamos lá, vamos firmes, vamos firmes. É o seguinte, falar das manifestações de 2013 é falar de algo de que eu participei. No início, vocês vão se lembrar do movimento pelo passe livre, o MPL. Ele surge, salvo engano, em São Paulo, em algumas capitais importantes brasileiras, com uma reivindicação justíssima de redução do preço da passagem de ônibus e, eventual, luta pela gratuidade total. Isso acontece em algumas cidades, por exemplo, aqui da Europa, ou na América do Norte, cidades dos Estados Unidos e do Canadá, salvo engano. Esse movimento é um movimento de esquerda, é um movimento horizontalista que tenta quebrar dimensões de hierarquia e tudo mais. Só que as manifestações de 2013, que começaram à esquerda e foram endossadas por grupos esquerdistas, como os black blocs, que eram até lançando mão de quebra de prédios públicos e privados e assim por diante, essas manifestações, elas logo ganharam um volume para muito além daquelas reivindicações esquerdófilas e sumamente salutares de início. Grupos de direita, eu não vou dizer o nome desses grupos, vocês sabem, ou eventualmente vocês podem pesquisar, eu não gostaria, é um tema que me entristece, então vocês podem pesquisar. Mas vários grupos de direita que se formaram no bojo daquelas manifestações em 2013 lotaram as ruas brasileiras. De tal maneira que houve, inclusive, em determinados momentos, confrontos. Eu estive pelo menos três vezes em manifestações na Zona Oeste de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde eu morava. Eu estive, não estou dizendo que moro nesse local onde eu estive, mas é a Zona Oeste ali. Eu estive, numa ocasião, do Largo da Batata até a Avenida Faria Lima. O Largo da Batata, para quem não é de São Paulo, o Largo da Batata tem esse nome porque era um local histórico de comércio, de parada ali dos carroceiros que vinham de outras cidades para fazer comércio e feira. Daí ficou com esse nome. Hoje, é um local revitalizado que quase não tem banco. E tem banco para se sentar. A gente sabe como é que é, como tendem a ser as políticas do PSDB para espaços públicos, para privatizá-los, para evitar a presença de pessoas mais pobres e assim por diante. O PSDB é o partido que governa o Estado de São Paulo com dois interregnos do PMDB desde o fim da ditadura militar. Infelizmente, o Estado de São Paulo vem sendo governado pela direita neoliberal desde o fim da ditadura militar. Mas eu estive presente nessas manifestações e eu via as pessoas ali usando as camisas da seleção brasileira. Pessoas que entoavam mantras contra o então partido à frente do governo federal, o partido dos trabalhadores. Eu via alunos, ex-alunos e ex-alunas meus e minhas, da faculdade ou de outros locais onde eu havia elecionado, pessoas que haviam recebido bolsas do ProUni, mediadas por programas de políticas públicas do governo do PT, criticando radicalmente esse governo. E a direita encampando pautas de questionamento, cada vez mais forte contra o governo então estabelecido. Essas manifestações que são se analisadas com calma não é o objetivo dessa aula. Mas o que eu estou dizendo é que, com as manifestações de 2013, a direita brasileira ganha uma gramática das ruas. Historicamente, a direita brasileira não tem adesão popular. Historicamente. Ah, Flávio, mas teve a eleição do Fernando Collor, né, contra o Lula. Gente, eu estava vivo em 1989, tinha oito aninhos, tá? Tinha oito aninhos, mas meu pai, minha mãe e minha avó já votavam em Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele PT era de esquerda. Olha lá, olha lá, olha lá. A Alice Reiner, que sempre colabora aqui pro canal, um beijo pra Alice, mandou um super sticker apoiando este canal. Muito obrigado, Alice. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos lá, vamos lá, gente. Obrigado, Alice. Obrigado, querida. Vamos lá. O Fernando Collor teve um apoio massivo de grandes meios de comunicação brasileiros e muito do medo das esquerdas, que na época eram esquerdas mesmo. Na época havia União Soviética. Na época o PT queria um reformismo mais forte e estrutural no Brasil. Mês que vem eu vou dar uma aula. O PT se comportou como um partido de esquerda no poder e aí a gente vai falar sobre o Partido dos Trabalhadores no poder. Por ora, eu quero dizer que 2013, pra além de trazer importantes pautas progressistas, criou movimentos de internet, movimentos de massa, com pautas da direita, pautas anti-Estado, pautas que por vezes eram muito importantes, pautas por educação pública, saúde pública e assim por diante, mas ao mesmo tempo com grau de despolitização, ou na verdade, despolitização não por parte da direita, daqueles que comandavam esses movimentos, mas por parte de grande parte da população que tem ali parcos elementos de avaliação. E isso é fruto da educação pública do Brasil como projeto de deseducação. Nos 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos a criação de mais de 400 institutos federais com professores que têm doutorado, dando aula para o ensino médio, ganhando mais de 10 mil reais. Onde no ensino público isso existia até então? Olha lá, olha lá, olha lá, a Alice já mandou um super sticker aqui. O primeiro está mandando o primeiro na cor amarela, o segundo na cor verde, porque o YouTube parece a encarnação do arco-íris. Obrigado, obrigado minha querida Alice. Muito obrigado, vamos lá. Olha lá, a Rô Fonseca está fazendo um comentário que é importante. A Regina Duarte, que é atriz vinculada à Rede Globo, inclusive na época fazia aquela novela Rainha da Sucata, a qual eu assistia, e tinha lá a Aracy Barabaniã, que é a Armênia, falando que o prédio vai cair na chão. Eu lembro disso aí. A Regina Duarte falava esse aspecto aí de que eventualmente poderia haver um medo de o Lula ganhar e tudo mais. Esse era o aspecto. Agora, vamos lá, gente. Deixa eu comentar esses aspectos aqui com vocês. Então, as manifestações de 2013, elas vão trazer à tona um aspecto de uma direita que ganha as vocações da rua em embate com a esquerda, cujos movimentos sociais iam encampando as ruas. Beleza. De 2013, e eu estou fazendo sumários, né, de vários momentos importantes aqui para nós chegarmos ao bolsonarismo, nós temos a eleição presidencial de 2014. E eu confesso a vocês que eu tenho... me dá angústia, me dá muita tristeza em relação ao Brasil desde 2014. Na época, eu tinha acabado de chegar aos Estados Unidos, eu estava fazendo parte do meu doutorado lá em Chicago, na verdade, em Evanston, na cidade ali ao norte de Chicago, na Northwest University, e ia haver a eleição presidencial. A disputa foi dura há muitos anos, desde 2005, com a questão do Mensalão, havia ali a retomada daquilo que nós vamos chamar, por parte da grande mídia, de lacerdismo. O que é o lacerdismo, gente? Vocês já ouviram falar de... Ai, meu Deus, está me fugindo, o Paulo... Gustavo... Não, Paulo Lacerda. Ai, meu Deus, estou... Carlos Lacerda. Ô, meu Deus do céu. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda chegou a ser um socialista, trocou cartas com Mário de Andrade, mas depois se debandou para a direita, foi governador do então Estado da Guanabara, salvo engano, um conservador rematado, um opositor ao segundo governo de Getúlio Vargas, de 50 a 54. O intelectual. Uma direita em outro patamar intelectual. A direita atual, a gente sabe que é uma coisa problemática em âmbito intelectual e cognitivo. Uma coisa complicadíssima. Mas o senhor Carlos Lacerda, de cujas posições políticas eu discordo encarneçadamente, ao menos tinha ali as veias de um intelectual. E eu falo lacerdismo porque a dimensão da corrupção, a dimensão do mar de lama, como ele falava no Getúlio, é uma dimensão histórica por parte da direita brasileira e de seus patrocinados, que são quem? Os grandes meios de comunicação para criminalizar qualquer possibilidade de aprofundamento de reformas estruturais no Brasil por meio do Executivo. Quando o Executivo, e foram poucas as vezes, infelizmente, foi ocupado por figuras de proa. No caso, Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, como presidente democraticamente eleito. Havia sido ditador, ali de 37 a 45, à frente do Estado Novo, mas havia encampado. Getúlio Vargas, até hoje, é o presidente que, por mais tempo, ficou à frente do Executivo no nosso país, no Brasil. De 30 a 37, num regime ali que demandava, os opositores de São Paulo demandavam ali carta constitucional de Getúlio, depois de 37 viram ditador ali no Estado Novo. Mas em 50 ele retorna ao poder eleito pelo voto popular. Então, gente, eu ainda vou dar uma aula só para falar sobre corrupção. Porque é de tal forma despolitizante e deseducadora a campanha que a grande mídia faz falando para a população que corrupção é de um tipo, é desvio de dinheiro público. claro que isso deve ser combatido e claro que isso é corrupção. Mas se nós compararmos outros tipos de corrupção, por exemplo, o sequestro de políticas públicas por interesses privados com os lobbies de grandes corporações industriais e financeiras para enfraquecer o SUS em prol de planos de saúde privada. Para enfraquecer a educação pública em prol da educação privada. E assim por diante, gente, a gente fala de desvio de dinheiro público que é uma coisa gravíssima, como o dinheirinho de pinga perto dessa outra corrupção e perto de corrupções vinculadas a superávit privário para pagar dívidas públicas que deveriam ser auditadas para que nós verifiquemos se foram contraídas de acordo com as leis constitucionais. Essa é uma outra discussão que a gente vai fazer. Mas, historicamente, o enquadramento de movimentos populares ou líderes com simpatias pelas causas populares como corruptos e corruptas é um enquadramento histórico que traz uma indignação sumamente seletiva para setores mandatários e para setores da classe média e consegue ter uma permeabilidade entre a população. Por quê? Porque um dos expedientes fundamentais da grande mídia é criminalizar a esfera política para que ela seja esvaziada de interesse para quem tem mais interesse justamente que ela tem das reivindicações populares. E, ao fazer isso, a grande mídia, que está agindo como, digamos, outdoor, como, digamos, testa de ferro dos seus patrocinadores, dos grandes conglomerados financeiros e industriais que a patrocina, a grande mídia está fazendo política até a última célula. E eu estou falando isso porque, desde 2005, o Partido dos Trabalhadores é chamado de Petralha. É chamado de Partido Criminoso, Corrupto. Aí tem várias coisas. Corrupto, aí pega PT, põe no meio da palavra corrupto e assim por diante. Falar sobre privatizações à época do PSDB, à época dos governos Fernando Henrique. Vou deixar para vocês vários links aqui de reportagens com altas suspensões sobre o processo das privatizações do Tucanato, à época do governo federal do Fernando Henrique. Falar sobre esses aspectos, falar sobre reeleição, emenda da reeleição, à época do senhor Fernando Henrique Cardoso. Vou deixar também links aqui para reportagens a esse respeito. Vocês ouvem, gente? Vocês estão ouvindo aí? Deixa eu aprumar o ouvido para ver se eu ouço. Eu não ouço. Mas por que essa sanha contra o PT? Gente, o PT é um partido de esquerda, com origem na esquerda, que, diferentemente do antigo Partido Comunista Brasileiro, ou do seu racha, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o Partidão, o PCB, e o PCdoB, o PCB quase nunca pôde ficar ao longo da Guerra Fria na legalidade aqui do Brasil. Verdade seja dita. Mas eram alternativas muito pouco enraizadas da população. O PT, quando surge, lá na minha cidade de São Bernardo, na borda do campo, e eu morava perto do estádio 1º de Maio da Vila Euclides, lá em São Bernardo, se tiver algum São Bernardense aí, sabe onde fica a Vila Euclides, meu pai era operário, não preciso nem falar, então, as credenciais aqui, que eu estou falando para vocês. Quando o PT surge, ele surge como uma fusão entre o moderno sindicalismo brasileiro, orbitando ali, ao redor das grandes montadoras que haviam ido para a minha região, o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, ele surge como um diálogo sumamente provecto, prolífico, maravilhoso, com as tendências mais progressistas, a teologia da libertação da igreja católica, as comunidades eclesiais de base, e ele surge também como uma fusão com os movimentos sociais e a esquerda inteligência universitária brasileira, nomeadamente da Universidade de São Paulo, a USP, onde eu estudei ali e tive muito contato, por exemplo, o professor, eu chamo de professor porque teria sido meu professor, o Fernando Haddad teria sido meu professor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o André Zinger, que a gente conhece mais como Singer, foi ser porta-voz do Lula e era professor, ambos no Departamento de Ciência Política lá da FFELESH, onde eu estudei, da USP ali, então, bastante gente vinculada ali ao Partido dos Trabalhadores, sem falar da Marilena Schaui e outros quadros formidáveis, além da Paulani da Faculdade de Economia, a professora Marilena Schaui da Faculdade de Filosofia. Eu estou dizendo isso porque um relatório da CIA, vocês ouviram bem, da CIA, Central Intelligence Agency, a CIA, a Agência de Serviços Secretos dos Estados Unidos, um relatório da CIA, avaliando a formação do PT e a sua competitividade eleitoral, chegou à conclusão e os relatórios da CIA são muito lúcidos e bem feitos, tá gente? Independentemente de eu discordar das posições da CIA, que eu faço radicalmente, a CIA é formada por quadros muito bem pagos e muito inteligentes, formados nas melhores universidades dos Estados Unidos, tá gente? Pra fazer, deixa pra lá, pra fazer assessoria à ditadura militar brasileira, vejam que coisa maravilhosa, né? Obviamente que eu tô sendo irônico aqui, pelo amor de Deus, né gente? Ah, vamos lá. O relatório da CIA, cujo link eu vou deixar aqui embaixo, dizia que o PT se formava como um partido trabalhista, nos moldes trabalhistas, nessa tradição trabalhista que veio do Vargas aqui no Brasil, com ampla possibilidade, em médio e longo prazo, pra chegar ao poder, que foi de fato o que aconteceu. Por quê? Porque tinha capilaridade social. Então, gente, me antecipando a eventuais perguntas que haja sobre PT ou Ciro Gomes, eu quero já dizer o seguinte, me antecipando, eu não tenho, eu admiro muitas ideias do Ciro Gomes, tenho bastante receio em relação às origens políticas do Ciro Gomes, que foi, salvo engano, um dos fundadores, mas certamente esteve no PSDB, a partir do Ceará. O Ciro Gomes fez meia-culpa, hoje está no partido de centro-esquerda, o PDT, mas é importante dizer que o PDT, se nós compararmos o tamanho do PT com o PDT, o PT é a minha mão e o PDT é essa unha do meu dedo mendinho. Então, a capilarização social e popular do PDT é inexistente, é muito pequeno o partido perto do PT. E o PT é um partido muito grande e ainda conseguiu eleger vários quadros, mesmo com essa campanha midiática, assim, montada. Nós temos agora a Lava Jato, várias declarações estão sendo colocadas, vocês viram a eleição de 2018, a gente vai falar sobre isso, eu não posso me alongar tanto, porque senão a gente perde aí o fenômeno do bolsonarismo de vista. Mas é importante dizer o seguinte para vocês, a criminalização do PT é elemento sine qua non, essencial para tentar acabar com a possibilidade de democratização, civilização para a maior parte da população brasileira. O Brasil, desde sempre, é pensado como um país para poucos, modernamente, incluindo a classe média, para 30 ou 40 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, vou falar da minha amada Itália, porque eu retornei ou retomei os estudiou, comentei a estudiar a língua italiana de novo. Então, eu comecei a estudar o italiano de novo. A Itália tem 60 milhões de pessoas. No máximo, as camadas de dirigentes querem o Brasil para esse tamanho. O restante da população brasileira é para formar exército industrial de reserva, que, grossíssimo modo, pode ser explicado para vocês da seguinte maneira. Você não quer trabalhar por aquela bicharia, o Jão? Então, o Zé quer. É assim, gente. É uma camada enorme da população, subeducada, que habita em subcasas, não tem saneamento básico, não tem esgoto, vive sob os marcos da periculosidade, perto de tráfico de drogas, perto agora, milícias tomando várias e várias regiões brasileiras e assim por diante. Essa população vive, ao Deus dará, nunca pôde planejar sua vida, em pouquíssimos anos da vida, trabalhou com carteira assinada. E o governo do PT, a gente vai falar sobre os governos do PT, mas eu só quero dizer, quando vocês ouviram a época do PT, de empresários e banqueiros que o Brasil estava se tornando socialista, é de um grau de delírio impressionante, se nós pegarmos os marcos históricos do socialismo, o mesmo real, e compararmos com o que o PT fez, o PT fez políticas compensatórias formidáveis no âmbito das políticas públicas, mas esteve muito longe de ser um governo, aí eu já estou antecipando o tema da aula, de esquerda efetivamente, no poder. Por que isso? Nós vamos ver na aula ali sobre o PT. Claro que, se nós compararmos os governos do PT com quaisquer outros governos brasileiros, de fato era a esquerda possível ali no Brasil, naquele momento, dada a correlação de forças. Mas por que se falava isso? Se falava isso por quê? O Lula e a Dilma com políticas compensatórias, com políticas públicas ali de inserção, formação de mercado popular, crédito consignado, acesso à universidade, acesso ao ensino público federal e assim por diante, e mesmo o ProUni, as camadas de baixo começaram a ter ascensão, começaram a ter acesso a locais aos quais nunca haviam tido acesso e importante. A massa do trabalho, a massa dos ganhos do trabalho aumentou historicamente em relação aos ganhos do capital. O capital financeiro e industrial ganhou como nunca nos governos do PT. E essa foi a manobra Lulo-Dilmista para fazer com que as elites que nunca haviam concordado, transigido com democracia mínima para as camadas populares, aceitassem. Para ter um Bolsa Família precisa ter Bolsa Empresário, precisa ter Bolsa Banco, precisa ter Bolsa Grande Mídia. aí eles aceitam que uma camada da população desde sempre esquecida e que morria de inanição, pós pudesse ser incluída. E isso fez, essa é uma questão entre oferta e demanda, da dimensão mesmo do devido econômico no capitalismo e da luta de classes, houve um ganho para a população, de modo que com a economia superaquecida em 2010, não havia para a elite, para a classe média mais endinheirada, aqueles regulares trabalhadores subqualificados e qualificadas que estão à disposição por salários aviltantes, faxineiras, jardineiros, frentistas, lavadores de carro e assim por diante. Essas profissões que são dignas, obviamente, mas obviamente são mal pagas, pouco qualificadas, são profissões as quais a população brasileira, o grosso da população brasileira recorre à falta de outras oportunidades. É claro, gente. É claro. Ou o meu pai era operário porque ele gostava de bater chapa de carro. Ou ele gostava de acabar com as costas dele na linha de montagem da montadora onde ele trabalhava. A minha mãe era digitadora, não conseguia pegar uma caneca no fim da vida, derrubava copo porque ela amava digitar e os olhos dela ali ficavam, saia lágrima a todo momento no fim da vida dela. Tem oportunidade, gente. Vamos lá, gente. O pessoal que for conservador, que está assistindo a aula, bem-vindos. Quer dizer, todos são bem-vindos e bem-vindas. Mas assim, eleitor, eleitora do Bolsonaro arrependidos, bem-vindos, bem-vindos. Que bom. Se vocês quiserem discutir, estamos aqui democraticamente, esse canal é democrático. Agora, claro, quaisquer intervenções não democráticas não são bem-vindas aqui. Tá? Muito bem, a gente vai chegar a isso. Mas eu quero dizer a vocês que com a diminuição do Exército Industrial de Reserva, os ganhos do capital aumentaram. Aumentou a carteirização dos trabalhadores e mesmo dos governos do PT, com a organização dos sindicatos, aumentaram as greves. Essa é a chave para entender por que a elite brasileira, que ganhou tanto com o PT, puxou o tapete do PT ao final. Não quero greve. Vamos acabar com esses sindicatos? Vamos acabar com as leis trabalhistas? Vamos fazer teto de gasto? Vamos acabar com a reforma da Previdência? Vamos acabar com a Previdência Social? Vamos fazer a reforma da Previdência? Já antevendo a automatização e o emprego da inteligência artificial na esfera do trabalho. Quem quiser assistir a aulas a esse respeito, sobre esses temas específicos a respeito dos quais eu estou falando agora, pode assistir as seguintes aulas que eu já ministrei. Os links vão estar aqui embaixo. Aula com Vassolet. A inteligência artificial vai acabar com os empregos? Aula com Vassolet. Por que a democracia está em crise? Vou deixar os links para as aulas aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, para as elites mandatárias, o PT, que era um partido com o qual elas se sentavam para negociar e ganhar muito nessa partilha dos ganhos do PIB brasileiro, não era interessante. Por quê? Porque justamente estava aumentando a contribuição do trabalho na sociedade brasileira e isso poderia pressionar os de cima para terem que, pela primeira vez na história do Brasil, pagar. para que eles tivessem que pagar impostos progressivos, tivessem que repartir a riqueza socialmente, historicamente produzida que eles engariaram e concentraram e assim por diante. Vocês estão entendendo? Essa é a dinâmica da luta de classes. Os grandes canais de televisão, rádio, os grandes jornais do Brasil falam sobre isso? Claro que não. Vamos mascarar. E qual que é o manco? Corrupção, 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 corrupção. Petralha, petralha, petralha. Nunca antes nesse país. A maior história de... Ai, gente, haja paciência. Mas vamos lá, vamos lá. E isso, parêntese posto, não significa que eu estou referendando quaisquer corrupções ou movimentos corruptos que tenham acontecido. É claro que não. Mas nós precisamos fazer uma discussão sobre a corrupção qualificada, aprofundada, entrever elementos estruturais para saber se o jogo político brasileiro é passível e possível sem o óleo das engrenagens da corrupção. Isso não significa apoiar a corrupção. É lógico que eu não apoio. Mas é preciso fazer uma análise objetiva e estrutural que a grande mídia não faz. E eu falo sempre da grande mídia porque a penetração dos estudos fundamentais da academia brasileira é muito pequena dado que o Brasil é um país com uma escolaridade muito baixa apesar dos ganhos na época dos governos progressistas. Então esse é o primeiro dado. Em 2014 a oposição à época o Partido da Social Democracia Brasileira que de social democracia não tem nada é um partido neoliberal desde Fernando Henrique Cardoso no mínimo encabeçado pelo candidato Aécio Neves que tinha sido governador do Estado das Minas Gerais o belo Estado formidável o Estado das Minas Gerais o Aécio Neves não aceitou o resultado da eleição presidencial que o tornara segundo colocado com a vitória da Dilma Rousseff e aí gente começa se abre o flanco que é um flanco que conta com a criminalização midiática do campo popular com o desafio da oposição ao resultado das eleições e com a Lava Jato a Operação Lava Jato que salvo engano tem início no começo de 2014 tem um mote ao menos um mote legítimo ninguém gosta da corrupção dentro do Estado de desvio de dinheiro público esse é um dos matizes da corrupção sobre o qual eu já falei e falei de outros porém como a Vasa Jato vem mostrando e eu quero dizer que quando o Brasil fizer justiça a sua história reparem no que eu vou falar e me cobrem as pessoas aí que tem espiritualidade quando nós tivermos o plano espiritual venham me cobrar que daqui a 100 anos eu estarei só o pó só o pó da rabiola mas vamos fazer o canal do Youtube Flávio Ricardo Massolera em algum plano espiritual vocês venham me cobrar Flávio você falou aquilo ali naquela aula de 15 de fevereiro de 2021 eu falei que quando o Brasil fizer uma uma revisão da sua história desse momento recente o Glenn Greenwald esse jornalista de origem estadunidense vai ter uma estátua vai ter uma estátua e essa estátua deveria estar no centro de Brasília sabe por quê? porque o que ele revelou é o que nós do campo progressista sabíamos já ouviu falar aquele dito tido como bíblico diga-me com quem andas e eu te direi quem és quem eram os aliados da Operação Lava Jato grandes canais de comunicação amplamente conservadores que não tem canais por exemplo que apoiaram a ditadura militar e pouco depois de terem feito mea culpa 50 anos depois do golpe militar começaram a apoiar o golpe contra a presidente a presidenta então eleita com essa justificativa das pedaladas fiscais gente no céu o Brasil como diria Tom Jobim não é para amadores o Brasil não é para amadores é uma questão ali complicadíssima então quero dizer a vocês que hoje nós temos as informações da Lava Jato são de amplo conhecimento mas faço questão eu cito todas as fontes vou deixar todas as fontes aqui embaixo por que eu estou citando essa tríade grande mídia criminalização do campo popular tríade ou tétrade grande mídia criminalização do campo popular aderência a expedientes antidemocráticos anticivilizatórios anticonstitucionais por parte da oposição e elementos da Lava Jato porque a partir daí gente se abriu a porta da se abriu a caixa de Pandora digamos a caixa de Brita foi aberta e aí os expedientes institucionais estavam postos para romper a institucionalidade todos vocês vão se lembrar todas vocês vão se lembrar do Eduardo Cunha vocês se lembram do Eduardo Cunha que foi aquele que era presidente da Câmara a época do segundo governo Dilma que abriu o processo de impeachment o Eduardo Cunha ele perdeu o seu mandato de deputado federal não caçado pelos seus pares como prevê a Constituição mas sim pelo falecido hoje falecido teoriza Vasco do Supremo mas o judiciário não cabe ao judiciário fazer isso e aí nós poderemos citar e eu vou colocar aqui todas as referências para vocês os questionamentos jurídicos sérios democráticos de juristas brasileiros e internacionais em relação a várias medidas da Lava Jato ou a medidas do senhor Sérgio Moro com a condução coercitiva do então ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva a revelação do Grampo e assim por diante por que eu estou citando esses bastidores e por que eles são tão importantes porque sem isso não haveria bolsonarismo o nosso querido Walter Walter Benjamin grande filósofo alemão Walter Benjamin ele tem a dimensão que o fascismo ele nasce historicamente da expectativa frustrada de uma revolução no caso do neofascismo brasileiro ele nasce da expectativa frustrada de um reformismo que estava longe de ser revolucionário que era do PT mas que ainda assim foi muito importante mas que foi frustrado porque aquela política de conciliação do PT ela estava fadada a bater no limite porque o Lula ele queria transformar o Brasil sem violência essa é a política do PT é isso que ele chama de socialismo é impressionante é impressionante mas era isso o Lula desde sempre foi um conciliador claro que quando havia União Soviética ele era mais a esquerda mas o Lula é um camarada muito inteligente e um dos grandes estrategistas políticos e ele sabe sentir o termômetro das situações e perceber com relação de forças não se faz política no éter várias críticas de amigos e amigas meus da esquerda do PSOL ou de outros PCO PC do B não PC do B é aliado ao PT mas o PCB ou o PSTU ou mesmo pessoas que são mais à esquerda e não são filiadas a partido algum eu falo que são críticas mais de gabinete eu queria ver se estivessem lá olha lá olha lá olha lá o nosso querido Cícero Lima faz uma contribuição via superchat e contribui aí para este canal para as futuras e vindouras viagens de Vassoler obrigado Cícero muito obrigado meu amigo então vamos lá então é o seguinte gente eu estou dizendo tudo isso por quê? porque colocadas essas questões a gente está no prumo e no ponto para entender o seguinte para as elites mandatárias o PSDB pode tirar o PT do palio? não pode no governo federal o PSDB perdeu quatro eleições seguidas aí deu um basta não vai continuar a ditadura militar não dá para eu me alongar nisso a aula acaba fugindo ao tema mas a ditadura militar brasileira quando agigantou o Estado brasileiro era um nacional desenvolvimentismo de direita aumentando o tamanho do Estado mas não dividindo o bolo criado pela riqueza nacional começou a sofrer aquilo que a gente poderia chamar de greve do empresariado e dos financistas o pessoal chama de lockout a greve dos de cima porque historicamente a elite brasileira tem um temor um temor histórico do tamanho do Estado como se o Estado fosse abocanhar como se o Estado fosse ali tomar filões e parcelas da iniciativa privada quando vocês veem a grande mídia criticar o Estado e falar que tem corrupção no Estado elas falam a grande mídia fala o seguinte olha não pode ter muita estatal porque aí tem o toma lá da cá no Congresso com o Executivo e aí tem a corrupção o que a grande mídia quer é que haja privatização para os seus patrocinadores comprarem os ramos as estatais é isso gente pura e simplesmente ninguém você eu não pagaríamos convênio de saúde se o SUS fosse radicalmente funcional o SUS salvou a vida da minha mãe quando o convênio negou cobertura e a gente obviamente quer processar quem salvou a vida da minha mãe foi o SUS deve ter salvado a vida de muitas e muitos que estão aí assistindo viva o SUS olha a vacina quem está aplicando vejam aí gente vejam aí ninguém pagaria escola privada se tivesse educação pública tá agora vocês estão rasgando dinheiro eu não estou vocês estão está me faltando eu vou não vou ser não está faltando mas também está longe de sobrar então gente vocês estão entendendo então é isso então nós temos aí o PT ele fez parcerias público-privadas criou estatais criou poucas universidades federais deveria ter criado muito mais mas criou 18 o governo Fernando Henrique Fernando Henrique um dos grandes intelectuais brasileiros criou zero então esse é o ponto ah não vai tirar não vai tirar o PSDB o PSDB não vai tirar o PT do poder então chega então está na hora de acabar com a previdência social está na hora de acabar com a a CLT a consolidação das leis do trabalho está na hora de fazer teto de gasto está na hora de privatizar tudo eu vou colocar aqui embaixo um vídeo do senhor Paulo Guedes falando em inglês com seus pares lá dos Estados Unidos dizendo que ia vender até a cadeira do Palácio do Planalto do presidente tá? que ia privatizar tudo essa semana como vocês sabem está sendo votada a autonomia eles estão fazendo um toque de caixa por quê? porque se eventualmente gente eles sabem que o campo popular pode voltar ao poder se eles transigirem com uma capa de democracia só que aí é o seguinte volta mas volta com uma limitação do poder de manobra do Estado enorme vocês estão entendendo? esse é o ponto então não pode? então acabemos com democracia comecemos a lançar mão de polícia militar criminalizar movimentos sociais e nisso é importante dizer o segundo governo Dilma fez muita coisa a lei antiterrorismo que poderia criminalizar movimentos sociais estava sendo votada a toque de caixa a época da Copa do Mundo reparem nesse aspecto isso é muito importante não passemos pano porque o segundo governo Dilma foi amplamente conservador pode-se falar assim no estelionato eleitoral claro que eu não sou a favor do impeachment do golpe do golpe parlamentar que foi aplicado contra a Dilma mas que ao chamar Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e tirar o Guido Mântega o que ela estava fazendo? uma guinada direita ela acabou fazendo o que se esperava do Aécio Neves representante do neoliberalismo tucano muito bem isso colocado dá pra vocês entenderem o primeiro eu já analisei os antecedentes e falei da elite brasileira dá pra vocês entenderem que a elite brasileira ela transige com as camadas populares no poder leio-se representantes das camadas populares se houver a carta aos brasileiros quem não se lembra quem é muito jovem e não se lembra da carta aos brasileiros que foi escrita pelo José de Seu em 2002 publicada nos grandes meios de comunicação vou deixar o link pra ela aqui embaixo se falava que o PT não ia romper contratos que não ia fazer revolução numa palavra que não ia fazer que ia transigir com o poder constituído tá é só assim que o PT ganhou mas jamais se o PT em 89 89 tivesse ganhado a gente claro não pode fazer história contrafactual não posso fazer história no subjuntivo ah sim porém dado que ainda havia a União Soviética mesmo o mal das pernas mesmo o claudicante é possível que nós tivéssemos mais um golpe militar no Brasil pra evitar que o PT ficasse no poder tá gente e quero dizer a vocês mais quero dizer a vocês o seguinte que colocado isso a gente entende então o papel das elites tá se o PT puder voltar ao poder eu digo PT pra além do PDT com o Ciro Gomes porque o PT é capilarizado socialmente mesmo com o enfraquecimento dos sindicatos por essa destruição da CLT que foi ali essa reforma passada no governo Temer e continuada aí no governo Bolsonaro tudo bem se o PT se o campo popular volta ao poder é sempre assim leiam o príncipe de Maquiavel vou deixar o link pro livro aqui embaixo vou deixar o link pra leitura que eu já fiz e pra resenha que eu já fiz do príncipe de Maquiavel Maquiavel costumava dizer poder só respeita poder quais são as correlações de força pra fazer com que o campo popular possa forçar a elite a fazer concessões e ter conquistas por parte do campo popular vocês estão entendendo? Essas são as elites brasileiras antipopulares as elites brasileiras não tenhamos quaisquer ilusões em vastas frações não gostam do Brasil são predatórias prefeririam estar em outro país não se identificam com as classes populares lá atrás chamaram imigrantes europeus ou asiáticos porque não queriam empregar os antigos escravos na lida no trabalho assalariado isso é política nazista de eugenia antes dos nazistas aliás o Brasil a elite brasileira deveria dar cursos pros alemães e italianos de nazifascismo porque é racista estruturalmente é antipovo não admite que haja horizontalidade nesse país ô gente passem nos bairros ricos de São Paulo em mansões enormes e vejam que trabalhadores humildes da periferia são revistados pra entrar nas casas e revistados pra sair das casas é essa humilhação já presenciei já passei em ruas ali e revi essa humilhação passa ali um rapazinho que não esteja com uniforme de motoboy ou com uniforme de frentista pra ver se as viaturas policiais não vão dar geral no cara não vão parar o camarada vocês estão entendendo gente? isso é o Brasil das elites brasileiras obviamente o Brasil da minoria absoluta uma minoria total essa é a história aí das elites brasileiras agora vejam a classe média a gente não pode falar classe média sempre é uma simplificação política e sociológica são classes médias a classe média já apoiou o PT aliás uma vasta fração do PT tinha apoio da classe média até chegar ao poder a gente tem que entender o seguinte gente quando eu fizer uma aula sobre a corrupção quando eu discutir a corrupção aqui eu vou mostrar a vocês o seguinte eu sou totalmente contrário a esses aspectos da corrupção mas a gente precisa fazer uma pergunta honesta sociológica política intelectualmente é viável o jogo com o congresso do executivo sem medidas excepcionais ou seja a corrupção a infração é infração ou norma isso não significa laudar vamos fazer uma separação não acabar com o simplismo mediático para analisar a corrupção será que o sistema político brasileiro permite ter as diversações com esse aspecto é lamentável que não se nós chegarmos à conclusão de que não mas de qualquer maneira é sempre seletivamente sempre para um campo esquecendo o outro as classes médias no bojo do que eu já falei começaram a sentir que os investimentos contumazes que faziam nos seus filhos com o privilégio absoluto de estudar em colégios particulares competitivos para o vestibular com o privilégio para os meninos e meninas mais competitivos no vestibular de estudar em universidades públicas ou aqueles mesmo em universidades privadas caríssimas caríssimas né tendo ali acesso aos quadros administrativos das empresas dos escritórios sendo administradores do capital são elite jamais não são donos de meio de produção não são donos de meios financeiros mas gente quem lê Machado de Assis quem lê a teoria do medalhão esse conto maravilhoso vou deixar o link para o livro do Machado de Assis que tem o conto teoria do medalhão e vou deixar o link também para uma aula que eu já dei sobre Machado de Assis aqui no meu canal vou deixar o link analisando teoria do medalhão sabe gente que tem o sentido eu tive vários colegas gente a minha história de vida é dialética porque eu sou filho da classe trabalhadora mas o meu pai biológico era psiquiatra vocês estão entendendo? então ele me pagou colégios privados então eu convivi de forma anfíbia na escola com a classe média no meu bairro com a classe trabalhadora e olha que coisa eu tenho ascendência italiana por isso que eu estou estudando italiano e por isso que eu estou na Europa aqui esperando la mia titadinanza italiana minha cidadania italiana o meu avô não tinha um dente na boca a minha avó não tinha um dente na boca eles eram camponeses mas assim boia fria de carpi café começando as 4 horas da tarde e essas pessoas foram chamadas viravam aqui escravos brancos era terrível só que o Brasil racista odiosamente racista tendia a dar mais oportunidades para esses trabalhadores brancos em detrimento da vasta população dos nossos irmãos e irmãos negros que trabalharam de sol a sol para levantar esse país o nosso país onde vocês estão agora e de onde eu saí para vir aqui para Portugal inclusive na metrópole aqui que era Portugal então gente esse aspecto criava uma situação ambígua eu tenho ascendência italiana tenho pele branca lá na classe eu era financeiramente pobre perante os meus amigos da classe média só que eu tinha fenótipo de europeu lá na vila lá na vila eu era tão pobre digamos da classe trabalhadora quanto os demais só que eu tinha fenótipo de europeu e eu posso dizer para vocês a pele branca que o fenótipo europeu traz num país com racismo estrutural como o Brasil vantagens privilégios hediondos que são lamentáveis não é culpa minha obviamente mas é uma coisa que deve ser mencionada porque quando se fala de quando se fala de privilégio ou meritocracia isso é um absurdo eu tinha uma querida amiga que era negra que me contou uma história ela foi para uma entrevista de emprego vou contar uma coisa que muitos e muitas de vocês sabem ela foi para uma entrevista de emprego e a entrevistadora estava lá estava ela sentada de um lado a outra mocinha que era branca sentada do outro a moça pegou os currículos a minha amiga tinha um currículo invejável invejável uma moça trabalhadora começou a trabalhar cedo tinha estudado labutado tadinha tentando superar as dificuldades de origem social que ela tinha quando a entrevistadora pegou os currículos o currículo da outra moça que era branca era inferior ao currículo da minha amiga que era negra ela trocou como se uma moça com a procedência étnica ou social como a da minha amiga não pudesse ter aquele currículo isso se chama racismo estrutural essa é uma dimensão que todas as pessoas no Brasil obviamente há brancos e brancas pobres no Brasil eu tenho uma origem humilde da classe trabalhadora agora uma origem ambígua com essa questão de poder ter estudado em escolas particulares como eu estou falando para você e isso forma aquilo que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chamava de acúmulo de capital cultural isso fazia com que os meus amigos da rua lá onde eu jogava bola em São Bernardo não tivessem esse alargamento de horizonte a gente estava jogando bola a gente ia para a festa junina a gente brincava a gente saia na mão lá saia na porrada fazia as brincadeiras da molecada lá jogando bola mas o horizonte de expectativas era muito menor para eles do que para mim e isso começou a gerar um aspecto de que eles me tratavam como alguém privilegiado é como alguém eles viam ali que eu fazia parte daquele grupo mas perano tanto vocês estão entendendo isso me machucava então era uma coisa meio intersticial não pertencia nem a uma classe de cima nem propriamente a classe de baixo e isso me permitiu umas visões diferenciais olha lá olha lá olha lá o Ronald está mandando mais um superchat e perguntando a corrupção comprovada não é uma munição de grosso calibre nas armas dos adversários em geral Ronald sem dúvida meu amigo o que eu quero dizer é o seguinte qualquer elemento de corrupção ele precisa ser investigado ele precisa ser julgado tem que haver o contraditório democrático e é importante gente que a gente não faça uma coisa o Fernando Haddad sempre fala isso eu acho uma boa colocação não sejamos medievais ou seja vamos individualizar a corrupção quando ela fizer quando ela fizer parte de uma dita quadrilha que se prove a ligação material que haja relações materiais que haja comprovação menos convicções e mais provas e o sujeito da corrupção seja punido e proscrito do cenário político ou da burocracia pública o que que vem sendo feito aqui no Brasil a criminalização de um partido chamado de quadrilha hoje o que a gente está vendo a base da jato está mostrando é que havia articulação não por parte do partido dos trabalhadores mas por parte de procuradores e juiz que era o chefe dos procuradores para condenar elementos de um partido e no caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é isso obrigado Ronald obrigado pela pergunta eu estou dizendo tudo isso porque as classes médias com as quais eu convivi na minha escola nas minhas escolas são estruturalmente racistas a camada existe racismo nas camadas populares? existe o Gessé de Souza ou Gessé Souza grande sociólogo brasileiro ele vê por exemplo o racismo presente nas falas do Bolsonaro como aquele salário psicológico do branco pobre Bolsonaro tem uma origem mais humilde que mesmo ganhando o mesmo subsalário do seu vizinho negro ou mestiço ou pardo vai lançar mão do seu pertencimento étnico para ter uma sensação coisificada e lamentável de superioridade isso é racismo estrutural às vezes a pessoa não se dá nem conta disso porque é categoria do entendimento e deve ser combatido ressignificado analisado vocês viram o exemplo que eu dei da minha amiga? ela me falou isso com dor chorando chorando currículo era meu eu tive que defender aquele currículo e dizer que era meu e eu não estou dizendo que a entrevistadora até tinha consciência disso isso é tão rotineirizado a diferença de classe conjuminada com diferença étnica é tão forte nessa história de onda de um Brasil de 300 anos de escravidão que só políticas afirmativas feitas por décadas e por mais de séculos se for o caso para mitigar um problema tão sério desse por isso que eu levo tão a sério as políticas afirmativas por exemplo para os pobres para os negros para os indígenas olha lá olha lá olha lá a Márcia Walter querida membro humanista do canal está mandando um super sticker apoiando este canal um beijo para a Márcia um beijo para Porto Alegre cidade do Colorado Gaúcho Inter e cidade do Grêmio Tricolor Gaúcho obrigado Márcia muito obrigado minha querida vamos continuar então lá na minha escola o que eu ouvia era o seguinte gente era o seguinte porra meu aquele ali é o filho da empregada é a filha olha lá olha lá olha lá a Cristiane na base todo bem Cristiane minha querida coloque o link do seu canal aqui minha querida coloque a voz literária obrigado Cristiane está elogiando a aula um beijo para Cristiane vamos lá gente é o seguinte eu quero contar um caso de um curso de espanhol porque eu já estou estudiando a língua espanhola e há um caso hay una cosa muy interesante de la cual puedo hablar para ustedes sobre un caso de fascismo en el curso de espanhol en 2012 vamos lá eu estava fazendo espanhol em 2012 eu quero contar esse caso porque é o emblema da classe média é o emblema da classe média eu vou chegar às classes populares aí o negócio é triste e dói porque eu venho de lá eu estava lá aí chegou uma senhora na minha sala de espanhol atrasada e essa senhora ela muito educada falou assim olha eu me atrasei porque o carro quebrou ali não vou falar o lugar para não dar pala de onde eu fiz espanhol obviamente eu preservo a identidade das pessoas mas no lugar lá de São Paulo tinha uma praça o carro pifou lá aí ela falou para mim falou para mim não falou para a turma olha gente eu quero dizer a vocês que eu fiquei muito positivamente surpreendida com um rapaz todo sujo palavras dela abre aspas aqui todo sujo de graxa com macacão num carro podre que me tratou com o maior respeito ajudou o carro era mecânico tal não sei o que tinha um rapaz que era progressista como eu na sala a gente já olhou um para o outro já começou a filtrar já começou a perceber um preconceito naturalizado né aí a gente começou a conversar aí eu fiz essa pergunta olha meu vizinho era mecânico você está dizendo que uma pessoa porque ela tem uma profissão humilde e porque ela é mais pobre ela não é uma pessoa decente uma pessoa digna ou você eu sei que eu fui pesado mas é que me dói isso né gente ou você acha que a pessoa então para lidar com você que é de uma classe mais alta precisa estar de macacão e ser subalterna a senhora se exaltou lá a gente começou a conversar e chegou uma moça que falou não ela não está sendo preconceituosa não ela está elogiando o rapaz apesar da tem sempre um apesar tem sempre a conjunção adversativa olha lá olha lá olha lá o André Teixeira Jacobina do canal a nova máquina do tempo manda o super sticker e fala essa naturalização é muito abordada por Pierre Bourdieu em razões práticas leva ações não conscientes o André o André vai dar um curso gente sobre a obra do Pierre Bourdieu sociólogo André se você puder meu amigo coloca aqui uma coisa do seu curso para eu colocar aqui na tela para o pessoal se inscrever tá bom e o André logo logo vai estar aqui no meu canal vai participar de um bacana de debate para falar da análise política brasileira se inscrevam no canal do André a nova máquina do tempo e façam o curso do André obrigado André muito obrigado meu amigo daí é o seguinte gente vamos lá aí uma moça tem sempre um apesar tem sempre assim o cara é o cara é mecânico mas porém uma conjunção adversativa como se ser humilde fosse um demérito numa sociedade de classes ou de castas como a brasileira de fato ser pobre é uma condição de ser criminalizado ou criminalizado mas uma moça levantou a mão e começou a falar o seguinte não é preconceito e eu digo o seguinte eu converso com a faxineira do meu escritório do escritório onde eu trabalho aí eu não aguentei gente eu falei peraí quer dizer então que pra você se você conversa com um ser humano essa é uma amostra de que você não é preconceituosa por que você não tá falando o nome dela por que você tá falando que ela é faxineira ah por quê quando eu fui falar com a faxineira e eu saí do banheiro prestem atenção a isso que eu vou falar e eu saí do banheiro e os meus colegas de trabalho as minhas colegas de trabalho viram que eu tava falando com ela riram da minha cara ah você tava falando com ela e sabe o que mais ela disse e isso é uma coisa tétrica pra gente pensar ela disse mais o seguinte olha era minha única confidente no trabalho e aí gente eu falei mas você se dá conta de que você falava com ela não no ambiente aberto de igual pra igual como você conversaria com os outros colegas mas dentro do banheiro e não era só porque ela estava trabalhando dignamente como faxineira ali no banheiro é porque talvez você quisesse escamotear essa conversa com medo de que outras pessoas pudessem ver isso e às vezes falava horizontalmente porque essa pessoa não tava envolvida naqueles jogos de poder dos quais ela fazia parte e os outros também isso é autoritarismo estrutural no Brasil isso é um tipo de fascismo isso é um tipo de clivagem distanciamento de classe tão profundo tão internalizado tão naturalizado que as pessoas não veem o outro e a outra no caso como iguais a pessoa precisa estar uniformizada a pessoa ela vem de um local longínquo não pode ler não tem tradução de leitura tem uma perda de formação de capital cultural na sua vida não tem afã com os ofícios de poder de concentração estudos desenvolvimento de horizonte porque seus pais não imantaram tarefas intelectuais na vida uma pessoa tinha muito quando era jovenzinho meu pai contratou um pedreiro pra fazer um serviço em casa o Israel pessoa digníssima e eu me lembro do Israel meu pai meu pai era um exímio se meu pai tivesse podido estudar agora eu tô falando do meu pai de criação desde um aninho que eu nunca vou chamar de padrasto que era meu pai também o meu pai ele exime o artesão em casa eletricista pedreiro fazer tudo tudo pintor fazer tudo e ele trabalhava com o Israel na obra lá vejam vocês e vinha vizinho falar ó fulano deixa o pedreiro fazer atividade rapaz justamente o vizinho um pouquinho mais engenheirado do que os outros vocês estão percebendo gente não mete a mão na massa não é coisa pra você que isso é essa meu pai falou eu sou trabalhador olha lá olha lá olha lá o Mauro Viana contribuindo com um super sticker aqui para o canal um grande abraço ao Mauro um grande abraço a São Sebastião do Rio de Janeiro belíssima cidade que já foi capital da república é isso aí Mauro muito obrigado meu amigo e o Israel quando eu fui pra casa dele primeira vez né meu pai me levou lá na casa primeira vez que eu vi uma favela a gente morava em um bairro humilde mas não era uma favela né não era uma comunidade pobre eu entrei lá no morro onde o Israel morava e eu vi o filhinho do Israel gente fina jogamos bola junto jogamos bola eu tinha o que seis, sete anos e aí o que o filhinho do Israel fazia? como meu pai que era médico gostava de ler eu via meu pai lendo quando eu ia visitar meu pai e isso imantava a leitura de afeto olha aqui olha aqui porque que eu gosto de ler vocês estão entendendo? que tá imantado de um afeto o pai será que é importante na nossa formação? a mãe vocês estão de brincadeira né gente o filhinho do Israel gostava de brincar do que? de carrinho de mão então imantava de uma profissão que é muito menos prestigiada e qualificada na sociedade brasileira na sociedade mundial vocês estão percebendo gente esse aspecto? então a classe média gente ela ela tem uma visão de que por ser administradora do capital jamais dona de meio de produção ela pode almejar fazer parte do clube restritíssimo do qual ela não faz parte mas ela pode numa sociedade coisificada de castas não é a de classes é de castas o Brasil é uma sociedade de castas né? dada a cristalização e quanto menos móvel é a dinâmica social de um país mais isso parece naturalizado e aí o camarada que tá na classe média se acostumou a olhar olhar por cima do ombro aquele camarada essencial na vida dele vocês já pararam pra pensar que se vocês moram num condomínio fechado de classe média quem construiu esse condomínio? quem tá fazendo a vigilância na portaria? quem tá parando a grama? limpando a piscina? quem tá? são trabalhadores invisíveis invisibilizados mal pagos e mal pagas na sua maior parte é o grosso da população brasileira humilde então gente a gente tem essa dimensão e a debandada da classe média para a direita vem com esse lacerdismo midiático e a campanha de criminalização do PT e um sentimento de que o investimento na escola dos filhos e filhas não tá retornando tanto que a competitividade tá aumentando teve uma época gente quero dizer a vocês eu tive alunos dizendo pra mim assim ô professor seguinte hein tá osso hein professor falaram pra mim porra eu vou pra uma entrevista de emprego porra minha mãe pagou intercâmbio lá pra mim e o camarada do ciência sem fronteira foi pra Alemanha eu falei meu amigo isso não é bom pro camarada? porra meu o cara nunca teve chance de viajar você tá reclamando que o cara tá indo pro ciência sem fronteira é professor mas aí como é que eu arranjo emprego? vocês tão entendendo? vocês tão percebendo isso? e eu quero deixar um outro depoimento aqui pra vocês talvez eu vou me alongar um pouquinho nessa aula mas o negócio aqui é importante tava eu lá em 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 2010 com a economia superaquecida do Brasil passei no drive-thru de uma rede de fast food vocês imaginam qual? não vou falar o nome aqui e não tinha funcionário aí eu toquei na buzina na época eu tinha um carrinho baleado um celtinha baleado lá tô parecendo o Guilherme Boulos que tem o celtinha dele eu também tinha um celtinha baleado e não tinha funcionário pra atender a hora que chegou chegou o gerente pra atender eu falei meu amigo o que tá acontecendo? até brinquei estão com crise não vou falar o nome da rede tá com crise aí de financeira ele falou ó meu amigo quem quer trabalhar por um salário mínimo? você quer? eu tô tendo que atender tem funcionário vocês estão entendendo? é isso gente esse é um aspecto importante esse sentimento de classe média também é embasamento do bolsonarismo agora nas camadas populares isso é que me dói isso me dói gente o machismo ele é transclassista não são só as camadas populares que tem forte aderência a machismo a patriarcalismo a homofobia a classismo quando você tem uma sociedade de extrato tão desigual quanto a brasileira você tem aí uma cristalização uma naturalização de posições tá? e as sociedades que republicanizaram o seu corpo social passaram por revoluções o Brasil nunca passou por uma revolução a nobreza foi desancada da França com guilhotina eu não tô propugnando aqui por revolução violenta vocês não tão ouvindo isso na minha boca tô constatando uma questão histórica a Inglaterra alijou a nobreza e começou a se aburguesar profundamente primeiro com a Magna Carta restringindo o João Sem Terra lá atrás na Idade Média mas depois com a Revolução Gloriosa um século antes liderada pelo Oliver Cromwell um século antes da Revolução Francesa tá? o Brasil nunca passou por isso a democracia brasileira é de baixíssima intensidade e o acordo da transição pós-ditadura foi um acordo feito houve aderência popular as diretas já houve mas a emenda Dante de Oliveira não passou mesmo com um milhão de pessoas no Vale do Agabaú em São Paulo no Comício das Diretas dos quais participaram Lula Fernando Henrique o Sócrates brasileiro que eu orgulho de ser corintiano a democracia corintiana tava lá e o Sócrates disse o seguinte eu não vou jogar na Fiorentina lá em Firendes em Florença eu vou deixar de ganhar mais dinheiro mas eu vou ficar no Brasil se a Dante de Oliveira passar esse cara é Sócrates é uma figura sensacional é de tirar o chapéu se eu tivesse com meu chapéu russo aqui era de tirar o chapéu para doutor Sócrates brasileiro Sampaio Pereira de Oliveira grande doutor Sócrates do meu amado esporte clube Corinthians Paulista mas então não passou e nós temos nas camadas populares um fenômeno ainda mais multifacetado por que gente? porque é o seguinte nós temos nos governos petistas uma ascensão mercadológica importante e as pessoas de esquerda que falam que só consumismo não basta elas deveriam olhar para a parede da casa delas ver se já tem televisão ver se já tem micro-ondas ver se já tem máquina de lavar roupa né se já lavaram roupa na mão a minha vó tadinha que tinha reumatismo na mão lavava roupa na mão se já lavaram para ver como é gostoso então pobre não tem máquina de lavar roupa e quando o governo Lula começou a fazer no crediário nas prestações empréstimo consignado isso é cidadania quanto tempo você perde lavando roupa na mão quanto tempo você ganha lavando roupa na máquina que você pode estudar para um concurso terminar o ensino médio vocês estão entendendo gente? vocês estão compreendendo os acessos? só que acontece o seguinte gente o esgarçamento depois da crise de 2008 o Brasil demorou a senti-la e o André Singer que faz livros interessantes sobre o sentido do lulismo vou deixar o link para a obra dele aqui professor de ciência política da USP ele analisa essa dimensão de uma de uma ofensiva contra a classe trabalhadora no bojo da ofensiva contra o partido dos trabalhadores uma mudança na matriz produtiva do capitalismo individualizando mais a produção acabando com as grandes linhas de produção lá perto da minha casa em São Bernardo do Campo uma montadora colocava uma faixa enorme dizendo que a linha de um determinado carro era 100% robótica automatizada olha lá olha lá olha lá o Ronald Sullivan fala as rachadinhas além de todo o aspecto criminal espelham essa forma repugnante de usar a dignidade alheia que pensa Ronald essas rachadinhas que agora estão aparecendo sendo investigadas eu espero que sejam investigadas até o fim elas também fazem parte de uma prática de apropriação vejam se às vezes emprega uma pessoa mais pobre no seu gabinete o Ronald falando das rachadinhas essa pessoa ganharia nominalmente um salário maior mas parte do salário dessa pessoa é expropriado vocês estão entendendo que tem uma dimensão ali de abuso de classe inclusive nas rachadinhas obrigado Ronald pela pergunta meu amigo muito obrigado agora voltemos aqui quando há uma perda da politização por debaixo com o palacianismo de uma esquerda que chega ao poder quando movimentos sociais começam ali a virar quadros de um governo federal param de se capilarizar quando a política é feita palacianamente sem uma capilarização com os movimentos sociais quando essas populações começam a sentir os efeitos de retração da economia brasileira e existe uma rede sociologicamente configurada em várias franjas mais pobres no Brasil composta por várias igrejas que vão encampando esses locais e eu digo isso de uma maneira com uma análise sociologicamente objetivada sem juízo de valor a priori porque é o seguinte se você faz parte de uma comunidade evangélica ou católica mas em sua maioria nas comunidades pobres agora majoritariamente de extração evangélica que são igrejas no plural e não igreja você tem pertencimento você consegue ali ter os seus ditos irmãos e irmãs existem instituições que fazem ali o papel que o Estado deveria fazer nessas comunidades instituições voltadas para o caráter de pertencimento identitário por exemplo o tráfico de drogas por exemplo as igrejas Flávio você está fazendo equivalência às duas instituições não claro que não as igrejas são benéficas o tráfico de drogas deve ser combatido mas talvez não com essa dessa forma falida que é o combate ostensivo por vezes a descriminalização de determinadas drogas ou a inserção em programas de aceleração do crescimento com emprego geração de emprego vou deixar aqui embaixo a entrevista do Nen da Rocinha um traficante que era petista votava no PT um cara progressista pacificou o morro da Rocinha e dizia que a felicidade dele era nada baixa em soldado do tráfico para trabalhar no programa de aceleração do crescimento como trabalhador com carteira assinada vocês estão entendendo gente? agora essas comunidades geram uma rede de solidariedade o que acontece é que muitas vezes comportamentalmente por vinculação a valores do Velho Testamento sobretudo o Velho Testamento mas não só estou falando da Bíblia cristã existe ali uma tensão entre uma subjetividade formada pela simetria que é obviamente que deve ser questionada mas que é uma coisa decantada religiosamente societariamente historicamente a simetria entre homem e mulher a simetria entre pais e filhos o padre e famílias e vários privilégios que eu quero que vocês entendam pessoas que são espoliadas numa sociedade ávida por distinções coisificadas querem ter alguém sobre quem possam olhar sobre quem possam pisar o poder masculino dentro de uma casa por mais palperizada é um poder que deformou muitas vezes a identidade desse padre e famílias da sua mulher e de seus filhos começar a ter uma capilarização de discursos de desconstrução de masculinidade tóxica de discursos de desconstrução do privilégio da etnia branca ainda que pobre tóxico privilégio tóxico desconstrução da homofobia isso acaba tirando vastos extratos de salário psicológico além do que uma sociedade transpassada por marcos identitários de submissão das classes de imantação do poder de paternalismo da liderança e de subeducação das suas classes populares dá uma dimensão de que a liberdade o governo para si e por si é algo muito alheio à tradição antidemocrática brasileira esse é o rescaldo nas classes populares nas classes médias estou fazendo um grande panorama e para as elites que vai gestar o bolsonarismo olha aqui eu estou falando a palavra bolsonarismo fico até vou tomar água gente vocês me permitem tomar água falar essa palavra eu ouvi o Jair Bolsonaro e os seus apoiadores falando várias vezes que o Brasil estava dividido entre brancos e negros ricos e pobres homens e mulheres e eu quero dizer a vocês que ele sempre esteve dividido só que essa divisão era invisibiliz invisibilizada olha a palavra aí vamos lá ABC ABC toda criança tem que ler e escrever estou soletrando aqui fazendo soletrando invisibilizada por que que era invisibilizada porque era naturalizada as distinções entre quem era dono dos meios de produção quem não era administrava e se achava dono para cima de quem estava embaixo aquilo era dado como passível de falar amém de bênção a divisão entre o que era masculino e feminino também quando as mulheres começam a reivindicar salários iguais quando a população negra maioria no Brasil não se conforma mais com o assassínio da população jovem negra que mora muita da qual boa parte da qual mora em bairros perigosos por forças policiais exorbitando a sua atuação essa população está mostrando nós existimos e não existimos para sermos espoliados espoliadas nós queremos igualdade nós queremos democracia nós queremos a ampliação do diapasão da sociedade brasileira nós queremos que o Estado já que a iniciativa privada historicamente não fez isso nós queremos que o Estado faça a mediação por meio de políticas públicas para que nós sejamos integrados só que é preciso entender as disputas ideológicas nesse bojo eu tive alunos e alunas em programas do ProUni universidades privadas que diziam que era mérito próprio estar ali e aí eu questionava ótimo parabéns pelo seu mérito eu fico orgulhoso de vocês mas por que vocês não chegaram antes à universidade e só chegaram agora por que você que era trabalhador demorou quatro anos para chegar à universidade ah porque aí começava a gaguejar vocês percebem que essa politização neoliberal conservadora trazendo para a camada mais popular a dimensão de que não eu não sou trabalhador eu sou associado com os direitos trabalhistas sem fados vocês estão percebendo isso? como isso é poderoso para colonizar o ideário? então o bolsonarismo ele se embebe de uma cultura de naturalização das posições de classe de casta no Brasil ele lança a mão do medo do pavor que as classes populares têm da criminalidade vejam a classe média sofre com a criminalidade sofre sofre bastante sofre bastante e ninguém aqui gosta de ser assaltado já foi assaltado já foi sequestrado no carro quem gosta disso? agora quaisquer estudos sociológicos minimamente sérios e condignos fazem correlação entre impulso mercadológico neoliberal coisificado ter um pertencimento identitário de ser consumidor para existir pobreza e criminalidade qualquer estudo sociológico minimamente sério vocês estão percebendo? e a desconstrução desses parâmetros nas comunidades mais pobres passa por inserção civilizada o pobre que é roubado no ponto de ônibus comprou um celular comprou um celular em 60 prestações ele é roubado no ponto de ônibus e se a sociedade vai se atomizando se a classe trabalhadora vai se pulverizando se os trabalhos vão ficando cada vez mais individualizados menos coletivos e se as soluções são cada vez mais individualizadas com uma teologia inclusive laica no neoliberalismo ou com Deus no sentido da teologia da prosperidade de que o meu trabalho me traz dignidade para além de quaisquer políticas públicas há soluções de revide armamentistas belicosas no afeto do medo inclusive tendo medo de perder o pouco que ganhou começa a dar adesão a um outro discurso que está sempre a mão gente a gente vai chegando aqui ao fim da aula positiva mas eu vou me alongar um pouquinho mais vou falando um pouquinho mais baixo agora isso traz aqui um aspecto importante para nós pensarmos que esse discurso de uma classe média amedrontada com a violência e não seria a classe média pagar mais impostos seria a elite brasileira vai falar isso para a classe média é sempre essa dimensão de que os impostos são não funcionais vão para o ralo eles vão para o ralo da corrupção mas não há a dimensão aí de entender que quem tem que participar com a divisão do bolo é quem nunca participou na história brasileira dono de grandes indústrias de bancos latifundiários reforma agrária no Brasil violência tem a ver com o inchaço das cidades reforma agrária não feita no campo vocês estão percebendo por que a Europa tem cidades menores do que aí na América Latina por que aqui na Europa tem cidades menores vocês estão entendendo gente isso é fator de contrapressão social para diminuir criminalidade e problemas das urbes das grandes cidades sem esses elementos gente o fenômeno bolsonarista eu tentei fazer uma aula aqui trazendo para vocês as entranhas estruturas que municiam o bolsonarismo uma definição provisória a partir desse panorama que eu fiz seria a seguinte o bolsonarismo é um cão de guarda do grande capital fazendo reformas privatizantes e neoliberais mantendo aquilo que já vinha sendo feito pelo governo golpista do Michel Temer golpista eu digo porque assumiu o poder anticonstitucionalmente aplicando um golpe parlamentar usando vernizes jurídicos para tirar a presidenta eleita democraticamente o bolsonarismo faz a guarnição das reformas que são verdadeiras destruições neoliberais das políticas de estado esse é um encampamento econômico e as elites brasileiras ainda aderem ao bolsonarismo porque querem ver completas essas reformas se o bolsonarismo não conseguir dar vazão a essas reformas ele pode ser sacado do poder e a alternativa a peste vista uma vez sacado o PT do poder pode voltar no âmbito das classes populares essa adesão conservadora ela é muito forte por quê? porque eu quero dizer a vocês que quem subestimar essa dimensão de salário psicológico e essa dimensão de privilégios decantados para aqueles que já não tem direitos quaisquer mas que podem olhar para sua esposa para seus filhos para um vizinho de outra etnia e dizer se sentir superior e ao mesmo tempo mulheres ou pessoas negras ou indígenas ou mais pobres que tem vergonha vejam vergonha social de serem quem são porque uma grande mídia conservadora poucos representa e as representa mostra o lugar em que as pessoas devem estar o lugar deveria ser qualquer um na universidade em quaisquer empregos no trânsito livre democrático pelas ruas sem ter medo de ser achacado ou violentado por instâncias policiais exorbitando as suas funções mas o Brasil da grande mídia conservadora o Brasil do bolsonarismo é o Brasil da cisão de classes da cisão de classes em castas é um Brasil da desigualdade silenciada porque naturalizada quando no bojo dos movimentos sociais que foram fazendo parte pela primeira vez na história do Brasil do governo federal e foram encampando políticas públicas se começou a debater no Brasil o feminismo na década de 90 eu me lembro eu era adolescente na década de 90 não se falava do feminismo era muito claro pra gente sobretudo pra mim como um rapaz criado num bairro de São Bernardo da classe trabalhadora qual era o papel de um homem qual era o papel de uma mulher eu vim em casa por que minha mãe não pedia pra eu lavar louça pedia pra minha irmã e minha irmã se negava não vou lavar louça não se o Flávio lava louça eu lavo maravilhosa tem que fazer isso mesmo igualdade gente que história é essa mas a minha mãe aprendeu assim minha mãe cansava de contar que meu vô filho de italiano filho do meu 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 David o Ricardo que tem o meu nome e esse meu nome preferido devo dizer a vocês o meu vô cansou de dizer lá pra minha mãe que minha mãe precisava saber costurar e cozinhar ignorante que era o meu vô óbvio machista criado assim secularmente ainda mais no campo aquela coisa que é uma pasmaceira não muda nada é a vida rotineira ali abençoada prestigiada religiosamente e assim por diante então gente não tá vendo aí fatores que começaram a ser desconstruídos e isso mexe eu quero dizer que quem não entende mulheres conservadoras com relação ao machismo que não vêem machismo ou eventualmente pessoas que têm afetividade LGBTQIA+, que às vezes fazem votos em candidatos homofóbicos ou então pessoas de etnia ou negra ou parda ou mestiça ou indígena que são pessoas que não veem esse racismo estrutural a gente precisa entender esse aspecto que a naturalização da violência é mais violenta por vezes do que a violência mais explícita porque é o parâmetro de construção da realidade quem é prestigiado vocês preferem mirar em alguém ou em uma posição de prestígio ou de desprestígio pergunta retórica obviamente vocês vão dizer de prestígio então muitas pessoas num país tão racista tão classista tão anti-indigenista tão homofóbico tão misógino quanto o Brasil essas pessoas muitas vezes estão imantadas de um afeto de poder mirando aqueles que tem prestígio eu falo aqueles no masculino e no plural porque são os homens mesmo de uma determinada distrata heterossexuais brancos em posições de mando e comando vocês estão entendendo? o bolsonarismo é um retorno daquilo que nem sequer foi reprimido para usar uma categoria forendiana o retorno do reprimido não, foi mal reprimido porque o PT o Lula sabendo que essa discussão é espinhosíssima dos valores dos costumes ele foi mais para a esfera econômica isso traz a adesão socioeconômica da classe trabalhadora das camadas populares e menos entrou nessa ciranda dos costumes apesar de os movimentos ele Lula digo e apesar de os movimentos sociais encamparem as políticas e trazerem suas vozes é daí gente com o fortalecimento dessas igrejas evangélicas que participam politicamente essas sim muito conservadoras até inserção televisiva que a gente tem uma disputa ideológica não é uma disputa de narrativa como se fosse mera narrativa uma ideologia fortíssima em contraposição então a gente consegue cindir as classes populares entre o seu interesse econômico e a sua imantação do dia a dia a pessoa pode ter uma dificuldade econômica premente e ter interesse em votar em partidos representantes de classes populares por outro lado essa pessoa no seu dia a dia é pai ou mãe e vê o seu papel e sua função imantados por instituições religiosas imantados por repartição pública emprego trabalho fábrica e isso gera ali aquiescência e concordância a subeducação e a naturalização da violência esses processos violentíssimos eles não geram apenas vejam vocês uma orientação para o conservadorismo puro e simples é preciso entender que a restrição no horizonte de expectativas a dimensão de que a sociedade não é feita para nós é feita por nós mas não para nós isso é uma violência por si só não entender a força de conjuminação esses elementos fracionantes das camadas populares eles têm ali uma dimensão de que o afeto bolsonarista é um afeto masculinista são dois afetos primordiais os afetos do bolsonarismo o medo e o ódio o ódio pegando um inimigo público considerado na criminalidade e o partido dos trabalhadores com esse com essa construção histórico-midiática que eu tracei para vocês e o medo o medo da perda de determinados privilégios de noção de noção colocada de balbúrdia na sociedade o fascismo se embebe disso historicamente a dimensão de que é preciso trazer ordem na verdade aquilo a que a gente estava assistindo com os governos progressistas era o questionamento de uma ordem estanque classista de casta para mostrar que as mulheres tem vez que a população negra tem vez que os indígenas tem vez que os trabalhadores tem vez se organizando se sindicalizando mas não então o bolsonarismo da minha vida eu tenho 39 anos é o pior momento da história brasileira que eu conheço e as pessoas mais velhas do que eu assistindo a essa aula talvez vão se lembrar do golpe militar de 64 mas eu quero dizer a vocês que é uma página terrível não sei se nós conseguiremos superar em 2020 caso as elites brasileiras transijam com um rodízio eleitoral fazendo com que a camada dos partidos populares voltem ao poder não sei se isso vai acontecer tenho bastante receio sobre quais serão as atitudes tomadas pelo governo Bolsonaro se perder as eleições e agora a gente assiste a possibilidade por exemplo com o virtual iminente julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação aos processos do Luiz Inácio Lula Silva é possível que o Lula não readquira os seus direitos políticos porque pelo que eu entendi me corrijam se eu estiver enganado primeiro uma suspeição vai ser jogada em relação ao caso do Triplex do Guarujá mas o a suspeição sobre o caso do sítio de Atibaia ainda fica por ser julgado o Lula já foi condenado salvo engano também em segunda instância então gente a gente não tem ponto sem nó a gente tem uma dimensão aí colocada e eu quero dizer a vocês que sem esse arcabouço nós não conseguimos nós que estudamos ciências sociais história geografia filosofia e nós que temos propensão ao materialismo histórico a percepção histórico material das relações nós precisamos fazer histórico histórico gênese dos processos pra gente entender como é que ele se forja o Bolsonaro ou na verdade o bolsonarismo pode sobreviver ao Bolsonaro a direita não é direita a extrema direita encontrou alguém que lhe fornece um mito digamos o líder o resultante vetorial desse tipo de perda de prestígio de salário psicológico de amplos preconceitos e ódio e medo mas o bolsonarismo pode sobreviver ao Bolsonaro e é muito importante que a gente esteja atento para a politização à extrema direita de grupos policiais de base e de fileiras do exército eu vou deixar pra vocês um link de uma reportagem da revista Piauí de agosto do ano passado eu li esse ensaio porque em agosto do ano passado saiu um texto meu na Piauí sobre Hiroshima e Nagasaki e aí eu li essa reportagem vou deixar aqui pra vocês falando que o Bolsonaro não fosse a cúpula do exército refugar teria fechado o Supremo Tribunal Federal teria sido golpe vocês estão entendendo? em maio do ano passado salvo engano que o Bolsonaro não tem compromisso com a democracia representativa mesmo de baixa intensidade como a brasileira não é segredo pra ninguém a gente precisa entender o seguinte e aí eu fecho a aula falando sobre isso quando a gente pensa na categoria sociológica de líder carismático que vem ali da sociologia do alemão Max Weber a gente precisa entender que o carisma é um apelo aos liderados com ideias não concatenadas mas emotivamente fixadas sentimentais a figura desse líder é importante nesse sentido e aqui eu quero ter muita cautela ao falar isso pra não ser mal entendido o Lula é o extremo oposto ao Bolsonaro na verdade não é o extremo oposto porque o Lula não tá e nunca esteve na extrema esquerda tá mas o Lula é um democrata o Lula é um reformista um conciliador o Bolsonaro é um extremista de direita mas ambos são carismáticos entendam o que eu vou falar o Bolsonaro tem apelo popular o Bolsonaro fala pra aquele homem que se ressente de perder alguns privilégios aquele homem branco pobre ou mesmo o negro mais pobre que votou nele mas que agora tá tendo que dialogar e transigir com a sua esposa digamos quando antes não precisava fazer e naturalizava a burduada que é um negócio simplesmente horrível olha uma conquista do Brasil também a lei Maria da Penha uma coisa simplesmente formidável pra evitar a violência contra as mulheres então a gente fala desses aspectos pra gente entender que o Bolsonaro ele fala pras bases ele tem e a extrema direita que vem lá dos Estados Unidos uma tática lá da extrema direita americana da direita americana sulista sobretudo mas não só utilizando mídias sociais dividindo os afetos das pessoas fazendo com que os afetos mais voltados pro medo pro ódio pro conservadorismo se sobreponham algoritmicamente mandando propagandas àqueles afetos de interesse de transformação econômica mais efetiva o Bolsonaro o Lula é um líder amplamente carismático aliás a definição de líder carismático no Brasil seria o Lula pelo personalismo e eu devo dizer a vocês que quem assistir ao documentário Entre Atos do João Moreira Salles que acompanha acho que são os últimos 30 dias do Lula antes da vitória na campanha presidencial em 2002 vai ver uma fala do Lula nesse documentário vou deixar o link pra esse documentário aqui embaixo em que o Lula fala uma coisa que é importante ele fala olha uma coisa que me preocupa é que no Brasil fora eu não há um líder nacional e é verdade é pra gente questionar é um debate amplo se o Lula trabalhou também pra que houvesse sucessores na verdade líderes não se formam num estalar de dedos o Lula trouxe ali a Dilma muito competente foi sucessora dele mas a Dilma não pode ser tida como uma líder efusiva comunicativa e carismática uma carismática como Lula e esse personalismo Lulista a gente vê que por exemplo o Bolsonaro soube soube aproveitar uma pauta a qual ele se opôs que era o auxílio de 600 reais aí no Brasil ele soube galvanizar esse apoio e a população muitos estratos de população mais pobre viram nessa mediação de uma política pública que veio da oposição ao Bolsonaro mas que ele soube capitalizar um carisma que ele soube ter a lá Lula então quero dizer a vocês que esse personalismo é uma das facetas do fascismo clássico que chega como neo-autoritarismo a figura do Lula o voto no PT o voto no PT menos um voto no PT mais um voto no Lula e isso é algo sobre o qual a esquerda deveria se debruçar analiticamente pra tentar entender com profundidade e pensar em alternativas pra mitigar esse personalismo vocês estão percebendo isso? então gente nós passamos aqui do horário eu gostaria agora tô falando mais baixo agora eu gostaria de me abrir para as perguntas de vocês deixa eu dar alguns recados aqui pra vocês antes de mais nada deixa eu voltar aqui a tela olha lá opa aqui opa não aqui aqui gente gente quem estiver assistindo a esta aula e se tornar membro humanista do meu canal vai concorrer a um exemplar do romance Siddhartha do Herman Hesse tá? Flávio eu já sou membro humanista se você já é membro humanista você vai concorrer olha lá olha lá olha lá o Flávio Telini mandou um super sticker e está apoiando esse canal obrigado Flávio de Nova de New Jersey nos Estados Unidos obrigado Flávio então gente nós temos aqui o Herman Hesse com Siddhartha se você quer concorrer ao romance Siddhartha do Herman Hesse você pode fazer o seguinte aqui embaixo no chat ao vivo tem um retângulo com um cifrão se você clicar nesse cifrão você pode fazer como o Flávio mandar por exemplo aqui um super sticker tá? você pode fazer como o Flávio você pode mandar um super chat que é uma pergunta paga ou você pode clicar em seja membro e se tornar um membro humanista do canal e aí você vai participar do sorteio do romance Siddhartha tá bom gente? muito obrigado aí beleza o pessoal está sabendo aí do Siddhartha e agora eu abro para as perguntas de vocês eu peço que vocês mandem as perguntas de vocês por favor em caixa alta pra eu saber que vocês estão falando comigo e quem quiser mandar as perguntas como super chat ou super sticker perguntas patrocinadas eu vou agradecer tá bom? vamos começar aqui a mostrar olha lá gente a Ângela falando oi desculpa peraí ai gente ô meu Deus do céu tá tudo aqui ó aqui deixa eu ver a Ângela falando aqui ó cadê? ô meu Deus do céu cadê? cadê? exposição maravilhosa obrigado minha querida Ângela vamos lá deixa eu voltar aqui olha o poeta Edu Canto que é membro humanista aqui do canal o papel das redes sociais foi fundamental para a divulgação do bolsonarismo certo? os bolsonaristas enxergaram nesse novo espaço o cenário ideal para a guerra então Edu eu vou responder essas perguntas me apoiando na indicação de uma aula que eu já ministrei aqui no canal por que nos tornamos vulneráveis às fake news vou deixar o link pra essa aula vejam as redes sociais elas são muito efetivas se esse aspecto de cisão entre os afetos do privilégio e os interesses econômicos da classe podem ser cindidos e aí eu direciono as minhas perguntas se a cognição é combalida se os instrumentos de entendimento do real são combalidos e se as junções de classe união da classe trabalhadora podem ser quebradas por reformas trabalhistas que impedem os sindicatos se você quando na minha rua tinha o meu querido vizinho Raimundo que era sindicalizado pega a conversa com o Raimundo que eu tinha com outro vizinho que era tão operário quanto o meu pai quanto o Raimundo e quanto esse outro vizinho pega a conversa do Raimundo e de um outro vizinho que não fazia parte do sindicato era outra história as elites empresariais as elites empresariais e financistas do Brasil sempre souberam que os sindicatos eram vertentes que faziam o papel da escola pública ou da universidade e a falta para os trabalhadores olha lá olha lá olha lá Alessandra Sanches sempre querida manda um super sticker e eu mando um beijo para a Alessandra para a Alessandra Sanches obrigado pelo apoio meu querido eu te agradeço muito Alessandra sempre apoiando o canal muito obrigado minha querida Alessandra Sanches o Carlos Guilherme Ricardo pelo que você conhece do pensamento dos sentimentos do Destaevski como ele se posicionaria em relação ao neoliberalismo boa pergunta viu Carlos espera só um minutinho deixa eu voltar aqui você pode ter certeza Carlos é que assim o Destaevski era muito complexo politicamente e eu vou deixar no gancho dessa pergunta do Carlos eu vou deixar aqui o link para vocês de uma aula que eu ministrei já há alguns meses no canal com o seguinte tema Destaevski revolucionário ou reacionário e aí vocês vão poder ter a dimensão política do Destaevski mas o Destaevski era profundamente anticapitalista só que ele via no dinheiro se o capitalismo fosse liberal um fator de expressão da vontade humana só que ele via as deformações e a obra dele exemplo disso das deformações profundas que o dinheiro trazia na coisificação das relações então o Destaevski seria radicalmente antineoliberal você pode ter certeza disso o que não significa que as suas posições eram exclusivamente esquerdistas havia emancipação o socialismo cristão em Destaevski aliás no meu livro Destaevski vamos mandando um super sticker a Tereza olha lá olha lá olha lá a Tereza Machado mandando um super sticker apoiando este canal muito obrigado querida Tereza Machado muito obrigado querida o Leonardo Kundari italiano como io aí vamos lá vamos lá como é que ele vai falar Fábio como você vê a relação entre a fragmentação identitária da esquerda atual e a perda de força política não há mais uma figura de oposição forte nos dias de hoje por causa disso olha Leonardo é o seguinte seria seria algo questionável da minha parte dizer que as políticas identitárias por exemplo do movimento negro dos movimentos negros dos movimentos feministas dos movimentos LGBTQIA+, elas não são suficientes porque essas pessoas um trabalhador branco ganha historicamente mais do que um trabalhador negro um trabalhador negro ganha mais historicamente do que uma trabalhadora negra e muitas vezes a pessoa por ter uma opção uma orientação afetiva LGBTQIA+, nem o emprego vinha a conseguir então gente essas pautas identitárias são fundamentais o que seria interessante a meu ver numa aliança profunda e tática contra o bolsonarismo não é que esses movimentos que tem as suas pautas respectivas que se complementam não é que eles deixassem as suas diferenças salutares e democráticas de lado mas que a gente vinculasse essas pautas identitárias à discussão sobre a alienação do trabalho contra o neoliberalismo contra esse momento do capitalismo e do tipo de desmonte do Estado brasileiro tá difícil da gente encontrar essa união muito se fala na grande mídia por que a grande mídia fala que o PT é desagregador? porque a grande mídia sabe que o PT é a grande força política a maior partida do Brasil a grande mídia quer desmontar o PT porque qualquer contraposição que venha do campo popular dos campos progressistas sem o PT é desmontada se o PT permite essa articulação é uma questão que a gente pode discutir sim muito se fala até no blog no canal do Youtube do Henri Bugalho vou deixar o link para o canal do Henri Bugalho que aliás é bem grande faz discussões interessantes o Henri Bugalho outro dia estava discutindo que o Ciro Gomes seria mais viável para vencer o Bolsonaro do que o PT com o Haddad ou eventualmente com o Lula são análises que ele faz porque ele entende que a galvanização do antipetismo será maior inclusive com o apoio da grande mídia se o PT se mostrar novamente como força eleitoralmente competitiva é impressionante que mesmo com toda essa histórica e cogênese que eu fiz o Haddad tenha tido a quantidade de votos que teve pouco conhecido no Brasil claro que pegando as hostes ali do Lula tá então vamos lá gente vamos lá vamos mandando as perguntas de vocês vamos lá gente deixa eu ver aqui os membros humanistas do canal o Gustavo Ferreira membro humanista do canal gente vamos lá o Gustavo tá aqui Vassolera eu fico um pouco incomodado com que você seja entusiasta do PT preferiria que tivesse um certo distanciamento em relação a partidos e políticos para não afetar as análises Gustavo democraticamente eu respeito a sua posição espero você tem todo o direito de expressar a sua contraposição às minhas posições mas quaisquer análises partem de posições tem parti tem as suas posições eu estou à esquerda do PT eu não estou dizendo que eu sou entusiasta do Partido dos Trabalhadores eu fiz análises aqui históricas e comparemos os governos progressistas do PT com quaisquer outros governos que houve na história do Brasil e aí fica bem difícil entender onde houve inclusão e onde não houve então assim se você não gosta das minhas posições você por exemplo pode ser uma pessoa mais conservadora não sei quais são as suas filiações políticas as suas preferências ideológicas nós estamos aqui democraticamente em debate por exemplo a posição do Gustavo me parece democrática ele tem todo o direito de dizer que discordo das minhas posições e eu tenho o direito de mantê-las e dizer que discordo do Gustavo e estamos aqui em contraditório esse princípio é o que eu gostaria eu não vejo o que eu discordo aquilo em que eu discordo democraticamente do Gustavo é que as análises não foram prejudicadas eu não fiz aqui ódio ao PT quando o Gustavo assistir e as demais pessoas quando vocês assistirem a aula sobre se o PT foi um partido de esquerda no poder vocês vão ver amplas críticas que eu farei ao partido dos trabalhadores o que eu fiz aqui foi mostrar que sim se vocês eventualmente discordam de mim tudo bem democraticamente estamos debatendo mas que sim houve uma criminalização extremamente tática para não só retirar o PT do poder mas o que significa o golpe parlamentar aplicado em 2016 passemos o programa de desmonte do Estado brasileiro o PT deu sequência a uma reforma da Previdência que vinha lá do Fernando Henrique Cardoso e isso é algo a ser profundamente criticado no PT porém houve ali um congelamento de pautas anti quebra da CLT houve criação de universidades públicas houve um fortalecimento da Petrobras houve criação de institutos federais e outras políticas de incentivo ao consumo popular e à inserção popular que não tinham ocorrido antes mas a gente vai discutir essa questão do PT mas veja o Gustavo dá o exemplo de alguém que discorda de mim com todo o direito e está aqui debatendo então muito obrigado ao Gustavo é isso aí gente vamos lá vamos lá mais perguntas aqui gente vamos lá o Leonardo estou procurando aqui os membros humanistas do canal deixa eu ver aqui olha lá o pessoal deixa eu ver gente deixa eu pegar aqui olha lá tem bastante nossa gente é muita pergunta não vou conseguir dar conta de todas as perguntas deixa eu pegar mais uma pergunta aqui deixa eu ver se eu acho deixa eu ver se tem gente olha eu quero dizer a vocês o seguinte se eu eventualmente é olha lá chegou uma pergunta aqui o Elvis Gomes Souza faz uma pergunta professor caso a esquerda volte ao poder poderá deverá ela ser terrivelmente revolucionária ou isso não será possível Elvis é é é o seguinte meu amigo a gente tem que pensar a sua pergunta concretamente é eu posso ter uma discussão com fulano beltrano e cicrano numa mesa de bar ali na universidade por exemplo e falar olha a revolução é isso gente as coisas acontecem concretamente numa correlação de forças então assim quem hoje a cúpula das forças armadas é bolsonarista as polícias militares principalmente suas bases tem adesão bolsonarista como é que se faz uma contraposição de que maneira teoricamente discursivamente não há espaço nesse sentido a tentativa é essa onda por exemplo não sei vocês vão me perguntar Flávio essa dimensão de que a suspeição do Moro pode ser julgada essa dimensão de que pode ser questionada a operação Lava Jato na sua lisura jurídica essa dimensão de que eventualmente o Lula poderia readquirir uma primazia num papel político porque obviamente então é provada a tese que ele sempre defendeu de que o Moro estava ali querendo ele já tinha uma condenação ele precisava buscar ali a formação de uma sentença mas a condenação já tinha sido a priori isso vai fortalecer o discurso do Lula como é que isso vai se dar? a esquerda está na defensiva quem está na ofensiva é a extrema direita que está agora no poder e a gente não sabe quais seriam repito as reações vejam o que aconteceu nos Estados Unidos com instituições muito mais antiguas e não só porque antigas mas consolidadas o âmbito institucional nos Estados Unidos é muito mais elevado a democracia apesar de ser uma oligarquia nos Estados Unidos do que aqui no Brasil então não eu acho muito improvável qualquer possibilidade a gente falar teoricamente de uma revolução num momento tão contra-revolucionário tão conservador como esse não me parece possível Elvis agora se você me dizer se você me perguntasse não foi a sua pergunta mas suponhamos que você me fizesse essa pergunta se você me perguntasse Flávio a democracia brasileira tão oligárquica como é e de baixíssima intensidade como é tem capilaridade para representar as camadas populares para criar uma social democracia que era o que o PT queria e dar representatividade eu diria que não é muito difícil que ela o faça sem realmente um choque eu não estou dizendo de simplesmente violência mas que as camadas populares com greves gerais com organização para além da instituição mesmo isso não está posto os partidos não estão representados nesse sentido para demandar que a democracia do Brasil se democratize hoje tem um refluxo muito grande é muito difícil chamar o que acontece no Brasil hoje de uma democracia de algo efetivo nesse sentido olha lá olha lá olha lá o Ronald Sullivan ou o Ronald Sullivan faz a pergunta mestre muito obrigado meu querido mandando um super chat mestre tomando como exemplo a situação em que hora se discute a real imagem de Winston Churchill o primeiro ministro inglês na época da segunda guerra mundial se herói ou se vilão como julgar e avaliar historicamente o valor e o lado da balança de um ser humano eu estou tentando entender a sua pergunta no contexto da aula que você trouxe mas assim o Ronald está falando dessa dimensão de que o Churchill por exemplo o Churchill foi um grande estadista inglês mas tinha simpatias por exemplo pelo fascismo italiano e foi um colonialista sem dúvida e por isso está sendo radicalmente questionado e vários líderes na França na Inglaterra nos Estados Unidos eu veria da seguinte maneira se vocês me perguntarem se apagar a história pregressa com seus conservadores e radicalmente conservadores vai fazer com que a história se altere não só que a questão também é a seguinte e aí eu vou olhar para ambos os lados a história que foi ensinada para nós é a história do apagamento das classes populares é a história de líderes que eles sim prestigiados representando suas respectivas classes e a classe popular aqueles proscritos por etnia por gênero por opção por orientação afetiva sexual eram proscritos essas pessoas querem ter voz agora se algumas pessoas consideram que algumas atitudes são taticamente autoritárias é preciso entender que o autoritarismo ele está posto então a violência atual de alguns movimentos de esquerda pode a meu ver precisa ser lida como uma contra-violência e gente eu fui para o capitólio em Washington DC na capital dos Estados Unidos e eu vi um dado de que o presidente o então presidente Lyndon Johnson que era vice do Robert Kennedy do John Kennedy que foi assassinado tomou uma bala na cabeça daquele Harvey Lee Oswald lá o Lyndon Johnson inclusive que aqui para o Brasil foi terrível que apoiou o golpe militar no Brasil mas o Lyndon Johnson teria se encontrado com os líderes do movimento negro estadunidense da época o Malcolm X e o Martin Luther King sensacionais ambos e teria numa reunião privadíssima seletíssima privadíssima dito o seguinte olha se vocês fizerem a parte de vocês nas ruas nas manifestações eventualmente nos confrontos eu vou angariar a possibilidade de vocês aqui enfim conseguirem direitos iguais porque quando se deu a abolição da escravidão nos Estados Unidos foi seguida de direitos iguais para a população afro-estadunidense um século depois se passou e houve grandes protestos o próprio Martin Luther King e o próprio Malcolm X foram mortos e os protestos exorbitaram os bairros das populações afro-estadunidenses chegaram a bairros mais ricos tumultuaram o país até que os direitos foram os direitos ao menos a letra da lei foram colocados então gente se Maquiavel estiver certo historicamente Maquiavel é um estudioso da dinâmica histórica e poder só respeitar poder é importante a gente entender como é que a dinâmica do poder se coloca não vai haver modificações certamente se os movimentos dos trabalhadores ou dos desempregados e desempregados hoje em dia se os movimentos feministas se os movimentos negros e se os movimentos LGBTQIA+, ficaram em silêncio ou forem silenciados novamente eu espero e é isso que eu mais espero que no futuro se um dia eu tiver um filho ou uma filha que no futuro seja possível pensar em relações mais equânimes de gênero de diferentes orientações diferentes orientações sexuais e diferentes formações de família é nesse sentido então eu avalio nesse sentido eu avalio que quando os líderes históricos são questionados eu não acho que eles devem ser apagados mas eu acho por exemplo e falei isso numa aula que eu dei sobre o romance e os demônios no curso que eu estou dando sobre o romance e os demônios eu falei isso que ninguém vai deixar de ler Dasteyes isso pra mim parece um crime de lesa humanidade mas é preciso fazer notas críticas quando aparecem nas obras de Dasteyes que referências antissemitas ultranacionalistas prosélitas em termos religiosos por que não? por que esses valores tem que ser postos sem questionamento? é isso que eu diria obrigado Ronald muito obrigado gente deixa eu ver aqui mais olha lá pra não passar aqui parece que tem mais um opa deixa eu ver aqui olha lá olha lá olha lá o Hitler Cordeiro do Santos mandando um super sticker tem mais um aqui obrigado Hitler olha lá olha lá olha lá o Hitler Cordeiro mandou um super sticker e a Emiliana Ribeiro mandou outro super sticker muito obrigado pela análise tão urgente professor muito obrigado gente pessoal nós passamos do horário nas aulas já passou de duas horas estamos aqui pra mais do horário então gente eu vou me despedindo de vocês quero dizer a vocês que vocês logo saberão ou hoje à noite ou amanhã de manhã quem foi o vencedor ou a vencedora do sorteio deste livro aqui o livro opa peraí aqui o livro eu sempre quero colocar aqui pronto o livro romance do Herman Hesse o Siddhartha os membros e as membras quem quiser concorrer ao romance Siddhartha ainda pode se tornar membro humanista enquanto a aula estiver rolando vai poder concorrer e eu vou fazer o sorteio e mais gente quero dizer pra vocês que quem quiser assistir aos meus cursos sobre Dastayevski que eu ministro pelo Zoom tá é só entrar em contato comigo as turmas a turma pro romance e os demônios e a turma que tá acontecendo e a turma pro romance pro curso sobre o romance e os irmãos Karamazzo elas estão fechadas mas vocês podem ter acesso às aulas gravadas aproveitem eu tô comercializando os cursos sobre crime e castigo duas aulas das quatro por quê? e nas duas primeiras aulas foi o primeiro curso que eu ministrei acabaram aparecendo algumas imagens da turma de modo que eu jamais vou comercializar aulas em que aparecem imagens de outras pessoas eu só tenho direito sobre a minha imagem e sobre a minha voz então essas aulas estão perdidas pra sempre mas as aulas três e quatro em que só eu apareço das quatro aulas são possíveis o curso integral sobre o romance e os demônios o curso integral sobre a novela memórias do subsolo tá acontecendo o curso sobre os demônios e tem o curso sobre os irmãos Karamazzo tá bom gente? muito obrigado um grande abraço a vocês quero dizer a vocês que esta semana no meu canal do youtube deixa eu ver pegar a colinha da programação gente deixa eu divulgar a programação do canal pra vocês vamos lá deixa eu pegar aqui o que é que nós temos o que é que nós temos essa semana gente deixa eu ver aqui em termos de resenhas de livro esta semana no canal na quinta-feira dia 18 de fevereiro às 8 horas da noite horário de Brasília nós teremos uma resenha sobre enfim sobre a biografia que o grande crítico literário estadunidense Joseph Frank escreveu sobre o Dostoyevsky os cinco volumes falei farei uma biografia farei uma resenha sobre essa biografia gente e depois de filme no sábado eu farei uma resenha sábado às 10 horas da manhã no meu canal eu farei uma resenha sobre o filme Relatos Selvagens um belo filme do cinema argentino dirigido por Damian Sifroni tá bom gente é isso continue acompanhando as leituras de Vassoler acompanhe a programação do meu canal vamos dando um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas o público da aula de hoje foi sensacional muito obrigado quem tá assistindo a essa aula e não tá inscrito ou inscrita no canal se inscreva aqui no canal toque a sinetinha pra poder receber as notificações pessoal gente valeu valeu pela audiência gente vamos que vamos pessoal mais aula semana que vem mais leituras de Vassoler terças quartas sextas e domingos às oito horas às onze horas da manhã horário de Brasília mando um grande abraço aqui de Portugal mais uma aula em Braga em Portugal norte do país valeu gente muito obrigado pessoal tchau gente obrigado pessoal valeu gente valeu pessoal tchau gente tchau tchau